Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à abertura de mais uma noite de roda de conversa sobre arborização urbana. Comprometidos com a integração social e sustentabilidade ambiental, as rodas de conversa são uma realização conjunta da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Universidade Federal do Pampa, através do Programa Arborização Urbana, Cidadania e Sustentabilidade, que estará, a partir de agora, transmitindo simultaneamente o evento pelo Facebook, tanto da SBAU quanto do programa. A promoção destes eventos objetiva levar à sociedade informações sobre os mais diversos aspectos da arborização urbana, em que técnicos de todo o país vêm compartilhar conosco um pouco de suas experiências e interagir com o público através de questionamentos ao final de suas exposições. Nesta noite abordaremos o tema Produção de mudas para a arborização urbana, com dois profissionais de grande experiência na produção de mudas. Os convidados, Ronan Machado, de Amparo, São Paulo, e Ricardo Sengher, de Montenegro, Rio Grande do Sul. Teremos como mediadora a bióloga Maria do Carmo São Chotene, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença dos técnicos, gestores, professores, estudantes e comunidade em geral que prestigiam nossos eventos. Aproveitamos para informar que o tema do próximo evento, no dia 28 de outubro, será controle de espécies invasoras, com ênfase na arborização urbana. Para o bom andamento do evento, solicitamos a todos que mantenham seus vídeos e microfones desligados. Durante o evento, postaremos um link para a lista de presenças e para a avaliação do evento. Também o público que acompanha pelo Facebook pode interagir com perguntas que serão repassadas para a mediadora e convidados. Dando início, convidamos para a saudação de abertura, o engenheiro agrônomo Ricardo Martins, diretor técnico-científico da SBAO. Ricardo? Boa noite a todos. Recebi a incumbência para, nesta roda de conversa, que tem, assim como tema, a produção de mudas para a arborização urbana, representar o paisagista Sérgio Chaves, presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, pela qual me sinto muito honrado. Desejo saudar todos os membros da SBAO, saudar os palestrantes e engenheiros agrônomos, Ronão Machado e Ricardo Sênger, a mediadora, ex-presidente da SBAO, a bióloga Maria do Carmo Sanchoteni, a coordenadora dessa roda de conversa, a professora Kathleen Grala, e todos os presentes nesse momento. É um grande prazer participar mais uma vez da rodada de conversa promovida pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e também tem como parceiro a Universidade Federal do Pampa. Todos nós sabemos que é muito bom e interessante a realização dos congressos, encontros regionais, fóruns e outros eventos presenciais que normalmente a SBAO realiza ou realizava antes da pandemia. Pois é, veja bem, a pandemia fez a SBAO perder de realizar, neste ano, um congresso, um grande congresso brasileiro que iria ser realizado em Campo Grande. Mas essa lacuna fez com que alguns colegas rapidamente apresentassem a ideia da roda de conversa. O que está dando certo, gente? Ajudando a SBAO a cumprir sua missão, de alguma forma, produzir e informar o conhecimento no âmbito da arboricultura, da arborização urbana, fazendo-a crescer e avançar nacionalmente. Ficou muito interessante a rodada de conversa que acontece online, via remota, a cada 14 dias, com realização de palestras de alto nível, proferidas para profissionais renomados, de larga experiência, como hoje está sendo aí. Será uma grande palestra, conheço todos os dois palestrantes. e tenho certeza que a nossa roda de conversa da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a nossa SBAO, veio para ficar, mesmo quando a pandemia chegar ao seu final. Vou aproveitar também, quero parabenizar a todos os idealizadores e à equipe técnica que conduz esse trabalho. Eu vou citar alguns nomes, o Luiz Otávio, a Ketlin, que está aqui, Grala, Demostro de Filho, Flávio Barcelos, deixa eu ver mais, Fernando Perioto, Rogério Goulart, Eliane Guaraldo, o CIDEM Brasil, Desculpe se não estou lembrando mais de algum outro nome, mas quero também ressaltar aqui, sim, naturalmente, que não poderia deixar de parabenizar também o presidente Sérgio Chaves, que acolheu a ideia e colocou em prática. Bem, gente, não vamos tomar, ou vamos perder mais tempo, sei que todos estão ansiosos para assistir às palestras. Pois bem, desejo uma excelente palestra para todos, com a palavra Ketlin Grala para dar procedimento. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Agradeço a gentileza das palavras e a boa representação da Esbal. Nós vamos apenas fazer uma breve pausa, porque está ocorrendo algum contratempo na transmissão para o Facebook da Esbal, mas esse evento também está sendo transmitido e fluindo pelo Facebook Arborização Urbana Bajé. Para aí, estão informando que já está? Ok. Bom, então, damos prosseguimento, passando a palavra para a Maria do Carmo, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados. Microfone, Maria do Carmo. Maria do Carmo, teu microfone está desativado. Bem, pessoal, boa noite, então. é um prazer estar aqui participando de mais uma roda de conversa, como o nosso professor Ricardo Martins colocou, que tem sido tão importante para todos nós, nos atualizando, nos permitindo atualizações, integrações, enfim, uma atividade muito importante, muito interessante, fruto dessa pandemia inimaginável, mas, enfim, que está sendo coordenada pela Kathleen, nossa bióloga, então, foi um, é uma atividade, assim, que tem sido muito produtiva, eu agradeço muito o convite para participar dessa mesa. O tema de hoje é da maior relevância, a produção de mudas para a arborização urbana, especialmente, se nós considerarmos essa situação de pandemia, essas adversidades climáticas severas que nós estamos enfrentando, mais do que nunca é preciso preservar e proteger as florestas urbanas e tentar trazer incessantemente, maciçamente, de volta para as cidades, a vegetação que se perdeu ao longo dos anos, com a chegada do urbanismo e a retração das áreas verdes. Então, mais do que nunca, nós perdemos muita, nós perdemos muita diversidade, perdemos muitos serviços ecossistêmicos ao longo dos anos e hoje nós estamos sentindo claramente a necessidade de trazer essa vegetação de volta para a cidade. Então, a gente precisa plantar muito, mas não se pode mais admitir apesar da necessidade imensa que nós temos de trazer esse verde para a cidade, plantios sem planejamento, sem projeto, não se pode mais admitir que a gente plante apenas aquelas mudas que estão à disposição no município onde a gente trabalha, nós já passamos dessa fase, eu reconheço que no início isso foi importante, mas agora nós precisamos escolher com muito critério as espécies que nós vamos utilizar, existe uma disposição geral de se utilizar inclusive em legislação as três esferas governamentais, de se priorizar o uso de espécies nativas, então nós temos que investir muito na produção de espécies nativas, é fundamental que a gente busque desenvolver estudos onde a gente possa consorciar, possa associar adequadamente essas espécies para que a gente tenha o êxito na questão dos nossos ovigotivos, que é buscar trazer essa diversidade para dentro da cidade, porque é importante trazer essa diversidade, porque nós precisamos estar em equilíbrio, nós precisamos manter as nossas peças em equilíbrio. Bom, quando a gente fala de produção de mudas para a arborização, obviamente a gente fala de mudas de espécies exóticas e mudas de espécies nativas. Todos sabemos aí que no início dos surgimentos das cidades brasileiras foram plantadas prioritariamente espécies exóticas, muitas delas fazem parte da memória histórica das cidades e nós temos que ter o cuidado de não apagarmos essa memória. Então, nós vamos precisar ter espécies exóticas para periodicamente, quando for necessário, repor alguns conjuntos importantes, até muito conhecidos, tem vários exemplos de conjuntos importantes conhecidos no Brasil de espécies exóticas e temos que, então, tratar de aprimorar, de nos qualificar a produção cada vez mais de espécies nativas. Temos que reconhecer que já avançamos, já avançamos, mas estamos ainda muito distantes do que seria o mínimo necessário para nós termos, para atendermos o que seria a demanda em termos de Brasil. O Brasil é imenso, as regiões têm características muito variadas e nós precisamos priorizar as espécies locais, as espécies autóctones, se não as do município, as do estado, as da região, enfim. Então, a nossa missão é a árvore, é muito duro. mas nós temos aqui hoje dois importantes produtores de mudas do Brasil. Eles já, eles têm contribuído muito, já vem mudando a realidade nas suas regiões. Nós temos aqui, vocês só me aguardam um minutinho aqui, nós temos então o Ronan Machado do município de Amparo do estado de São Paulo e temos o Ricardo Seymann do Rio Grande do Sul. Eu acabei perdendo a conexão no início, por isso me atrasei para entrar, eu só preciso um tempinho aqui para localizar o... Meu Deus! Acabei perdendo tudo porque perdi a conexão. Maria do Carmo, se quiser a gente se apresenta, viu? Fica tranquila. Está aqui, está aqui. Desculpa, Ronan. Eu perdi em função de um problema que eu tive aqui antes, depois da... Bem, então nós vamos chamar o nosso produtor de mudas Ronan Pereira Machado, engenheiro agrônomo, ele é diretor pedagógico da Faculdade de Agronegócios de Olambra e gerente geral da Tris Agrocomercial e Serviços Limitada no município de Amparo, São Paulo. Ele é graduado em engenharia agronômica pela Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com especialização em gestão e manejo ambiental pela UFLA e mestrado em fitotecnia também pela Exalc. foi bolsista da Fundação Margarete Mee no Royal Botanic Garden de Londres e é revisor técnico do Guia de Estudo para Certificação do Arborista para Português da ISA, International Society of Arboriculture. Então, passamos a palavra para o Ronan que vai falar de diversos aspectos que dizem respeito à produção de mudas de espécies arbóreas para o meio urbano nos padrões definidos para isso. Olá! Muito obrigado, Maria do Carmo, obrigado a todos. Ketlin, pelo convite, ao Helió pelo convite também, todos os amigos da ISBAU, ao Ricardo, companheiro de longos congressos que a gente sempre encontra, sempre conversa bastante sobre produção de mudas, como vai o setor, como vai o mercado. E eu trabalho com produção de mudas já fazem mais de 22 anos. Eu praticamente me formei em Piracicaba e fui já trabalhar. Na verdade, a gente foi... A proposta era implantar um primeiro viveiro no Brasil, que a gente observava que o Brasil era carente na produção em relação a mudas de certa padronização, tanto para arborização urbana de árvores, obviamente, para arborização e paisagismo. Então, eu acompanho esse mercado de produção de mudas há mais de 20 anos. E a gente observou que houve realmente muitos momentos onde você via... Houve muita evolução, obviamente, até em relação à parte de tecnologia. Houve muitas mudanças em relação a legislações municipais, legislações estaduais. Houve muitas mudanças até no padrão das escolhas das espécies. A gente vinha de um histórico onde você tinha uma valorização muito grande das espécies exóticas. O povo brasileiro tinha um prazer de falar, tinha a população, gostava muito do que vinha de fora, parecia que tudo que era nosso não tinha valor. E a gente viu por esse período, observei nesse período, uma mudança muito, uma mudança muito grande que a gente pode dizer de conceito. O que era antes visto como mato, que eram as espécies nativas, a gente viu sendo visto agora como um grande tesouro nacional. Então, você vê que muitos projetos, não só projetos de arborização urbana, mas muitos projetos de paisagismo, os projetistas, os profissionais envolvidos, realmente querendo utilizar cada vez mais espécies nativas. O Brasil, sendo o Brasil como um país com uma grande riqueza natural, é até contraditório nós pensarmos na utilização de espécies exóticas. Mas a gente não pode simplesmente também excluí-las da nossa vida, porque muitas dessas espécies exóticas já estão ligadas até a parte da nossa história, faz parte do nosso dia a dia. Quem não gosta de caminhar pelo interior, não sei aí do Rio Grande do Sul, mas o interior, da grande parte do Brasil, e ver no final do ano um flamboyant florido. Quem não gosta, mesmo aí na parte de temperaturas mais amenas, ver os espetáculos da floração dos jacarandás mimosos, o jacarandá mimosifólia. Então, realmente, eu acho que o convívio entre espécies nativas e espécies exóticas é uma coisa que realmente todos os profissionais têm que realmente saber muito bem ligar a isso. Apesar de nós termos, eu acho que a gente já tem muita espécie ligada no nosso dia a dia, mas tem muita coisa para crescer. Mas isso é simplesmente um item que é um grande desafio quando a gente fala em produção de muda. Quando uma pessoa, agora nem tanto, mas há alguns anos atrás, muitas pessoas me procuravam e falavam assim, eu quero ser produtor de muda. Aí eu falava assim, mas por quê? Qual o objetivo? Não, eu acho muito simples. Você pega uma sementinha que cai naturalmente da árvore, coloca num saquinho, logo eu tenho uma muda e eu vendo. E aí que está o grande erro, pessoal. a falta de planejamento. A gente trabalha num setor, que é o setor de produção de mudas, por mais que tenha uma legislação em cima disso, que é um setor que a gente se sente muito órfão. A gente não tem um apoio, a gente não tem, às vezes, apoio do governo, a gente não tem apoio, às vezes, em termos legais. como a gente sabe que realmente uma muda é proveniente de um viveiro realmente certificado, um viveiro onde tem um registro nacional de sementes e mudas. E muitas vezes essa negociação, a negociação das mudas, não entram nem na nota fiscal isso. Entram como mudas e qualquer um pode estar comercializando. E o que eu vejo muito nesse tempo é que muitos desses viveiristas, que a gente chama de paraquedistas, começam a produzir determinadas espécies, de forma aleatória, a ser um certo planejamento, não objetivam nenhum mercado específico, simplesmente produzem. Depois se cansam do setor, se cansam daquela atividade, que achavam que até então era interessante, e colocam aquelas mudas de forma... umas mudas que já não têm mais um vigor, no mercado, causando todo um rebuliço no valor dessas mudas. Quando a gente pensa em produção de mudas, a gente tem que pensar de forma profissional. Se a gente pensa em ter sucesso na nossa atividade como produtor, a gente tem que pensar, primeiramente, qual vai ser o nosso mercado? O que a gente pretende atingir? Será um mercado estadual, mercado nacional? Perfeito. Qual a demanda desse mercado? É uma demanda constante? Sim ou não? Será simplesmente para órgãos públicos? Eu pretendo atingir, atender as prefeituras, setores públicos? Certo? Será que está correto isso? A gente lida com o setor público onde você tem uma demanda de forma, assim, muito esporádica. E quando a gente fala em produção de muda, a gente pensa o quê? Períodos longos. E quando a gente fala de produção de mudas para a arborização urbana, atendendo os padrões das prefeituras, padrões atuais das prefeituras, esse padrão, esse tempo de produção é muito maior. Então, vamos pensar, se uma muda que vai estar sendo plantada na prefeitura de Porto Alegre, lá em Montenegro, o Ricardo já tem que pensar na produção dessa muda três anos no mínimo com antecedência, dependendo do padrão que a prefeitura vai exigir. Iniciando essa produção sem saber, tudo muito vago, se essa sua produção vai ter mercado. Então, nos dias de hoje, você produz sem saber o que vai vender. Certo? A gente não lida com commodities agrícolas que você já tem um valor de mercado. a gente lida com um produto que é tão importante quanto isso que deveria ter uma atenção mais direcionada e realmente quem quisesse produzir, produzir com qualidade e enquadrar dentro de um sistema de produção. Porque quando a gente fala em sistema de produção de muda, a gente mexe muito com o custo. Então, a gente pode ter tanto um viveiro de alta tecnologia e um viveiro de baixa tecnologia. Consequentemente, o de alta tecnologia torna-se mais eficiente porque todas as etapas que as mudas passam, todo o processo, é de forma mais eficiente. Por isso que a gente vê muito investimento em substrato, em embalagem e, consequentemente, é uma muda que acaba tendo um vigor muito mais interessante. Mas, quando a gente se atém quando um mercado que compra a sua muda não em relação à qualidade, mas simplesmente ao preço, isso daí desanima qualquer um. Por que eu vou produzir uma muda de qualidade quando o meu custo é X? Se um órgão ou uma empresa, não falo só órgão público, porque essa premissa não é simplesmente do setor público, não. O privado também, muitas vezes, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, trabalham dessa forma. a seleção, o critério de escolha não é simplesmente o vigor da planta, o padrão da planta, simplesmente o preço, o valor que o cliente vai estar pagando no final, independente da espécie. Então, por isso que eu acho que o futuro do setor de produção de mudas está no quê? Na produção programada. Certo? Isso que é uma coisa muito comum, é uma realidade muito comum que acontece fora do país. Uma empresa, vamos pensar numa incorporadora que vai ter um empreendimento imobiliário para ser lançado daqui a cinco anos, ela procura um viverista idôneo e faz todo o seu planejamento. Eu preciso das mudas tais, tais e tais para daqui a cinco anos para atender um projeto paisagístico do Paisagistas X. Certo? Porque é difícil tanto para o profissional, para o paisagista, para o arquiteto ou para o engenheiro agrônomo que vai projetar, para o biólogo, que vai projetar tudo isso, saber que se realmente quando esse projeto estiver pronto para a implantação, você vai ter aquelas mudas disponíveis no mercado. Então, eu sei que é sempre contraditório porque a gente recebe muitas visitas no viveiro, muitas visitas de profissionais atuantes no mercado para conhecer a nossa área de produção e essa é uma das grandes preocupações dele. Você vai ter esse lote de caroba, jacarandá, cuspi de folha no final de 2020? Eu não tenho como garantir, a não ser que a gente programe e faça uma produção programada. Então, isso que eu acho que é uma nova tendência para o setor de produção de mudas. Nós já temos firmado muitos projetos, muitos contratos com algumas incorporadoras dessa forma, através da produção programada. e eu acho que é um tipo de projeto, quando a gente pensa para arborização urbana, é um sucesso, porque assim o produtor vai adequar a real necessidade da prefeitura, quando a gente pensa em padronização urbana. A gente entrou um pouco antes nessa sala, a gente até a Maria do Carmo estava sugerindo temas para a gente, fantasticamente bem, ela colocou qual seria um padrão mínimo para uma prefeitura. vai depender da estrutura que a prefeitura vai ter. Qual a estrutura que esse município teve? A gente trabalha muito com mudas de 80, bags de 80 litros, 100 litros, ou até mudas em torrão. Às vezes, você vê licitações sendo feitas por prefeituras que não têm um viveiro de recebimento, não têm uma estrutura para plantio dessas mudas, e nem mão de obra. Então, como que você vai comprar uma muda de grande porte e uma embalagem com volume grande, com DAP grande, que precisa de mão de obra e infraestrutura para plantar, sendo que ele não tem isso? Aí a gente pensa sempre na terceirização, que realmente é uma solução em muitos casos. Você terceirizar para uma empresa onde ela vai estar fazendo todo o planejamento da sua área. aí o órgão, a secretaria chega para essa empresa e simplesmente fala que precisa que sejam implantados nessa avenida a cada oito metros, mudas de mulungus nesse padrão até outubro. Aí sim, a empresa abre uma licitação, etc., um contrato, aí a gente consegue. Mas a gente sabe que quando a gente lida com o setor público, em muitos momentos, a própria prefeitura não tem infraestrutura para estar recebendo essas mudas. Então, isso é um dos grandes agravantes. Nesse tempo, trabalhando com muda, a gente forneceu já períodos de faz intensa, eu já tive anos que 80, 90% das mudas que nós produzíamos eram especificamente para a prefeitura. Então, é muito gratificante para o produtor porque são volumes muito grandes de mudas. sempre que sai um lote grande, a gente fica cada vez mais empolgado em produzir espécies novas, investir em mudas diferenciadas. Mas quando você depara com um período onde você consegue só comercializar lotes pequenos do seu estoque grande que você tem, isso acaba desanimando o produtor. E o que você faz? Não, não vou reduzir, mas eu vou reduzir os lotes. Então, isso é um outro grande desafio para o setor de produção de mudas. Que eu acho que assim, na verdade, quando a gente fala não só setor de produção de mudas, mas quando a gente fala em arborização como um todo, quem escolhe trabalhar com arborização urbana é uma pessoa que realmente gosta de desafios fortes, porque você lida desde uma legislação complexa, você lida com uma infraestrutura urbana complexa, você mexe com uma qualidade de mudas, uma padronização de mudas de forma difícil. Então, realmente, são pessoas que têm uma coragem muito grande de atuar no setor, acreditam muito no futuro e realmente querem fazer a diferença. Então, por isso que é sempre muito bom você trabalhar com isso. Eu gosto muito porque sempre, a cada dia, é um novo desafio. e a gente lida com desafios pelo que a gente está passando, que foi interessante a gente ressaltar que foi um setor, foi um momento nessa pandemia que a gente pensava, porque eu trabalho na região de Holanda também, trabalho na parte de plantas ornamentais e floricultura, e a gente viu uma preocupação muito grande do setor, porque, teoricamente, com isso, as festas, eventos, que demandavam grande parte do volume das flores de corte, plantas e flores de corte, simplesmente, de uma hora para outra, acabou. Então, aquele produtor que tinha toda aquela produção, porque a mesma coisa, programada para um determinado período, do dia das mães, que seja, aquilo realmente complicou para ele. Você viu muito produtor quebrando, muito produtor se endividando, mas, por um outro lado, eu não sei se a sociedade civil, a sociedade civil que eu falo assim, ela se enxergou dentro da sua própria casa e houve um boom muito grande em outros setores de produção. Então, houve um aumento na comercialização, a gente pode citar tanto o Ciaflor de Holanda, que é um centro de comercialização, como o mesmo o Velen, aumentou-se muito o consumo de plantas. E eu cito como atriz, mesmo como viveram, nós vendemos por exemplo, muitas árvores nesse período, certo? Muitas árvores nesse período. Muitas árvores para projetos, muitas árvores para projetos particulares, setor público também foi bastante, entendeu? Então, eu vi uma preocupação. Eu não sei se o pessoal se voltou e começou a enxergar, a visualizar a necessidade de estar cuidando do seu meio, cuidando do seu entorno. Então, isso foi uma visão muito interessante que isso tudo trouxe. Todos esses desafios nos quais nós estamos passando nessa pandemia, tem, lógico, muita coisa ruim, muitas pessoas que perdemos, isso é muito triste, mas tem um lado bom. A gente está aqui, a gente está conversando com várias pessoas que a gente às vezes se encontrava anualmente, simplesmente no Congresso, mas tem a facilidade, a flexibilidade de encontrar uma hora por semana ou nesses eventos que a Esbal está organizando. Então, são desafios que a vida prega para a gente e o setor de arvorização e de produção de muda, consequentemente, é muito, está muito relacionado a isso, a desafios novos, e nisso daí a gente acaba tentando sobreviver e aprimorar em relação à qualidade. O que mais que eu gostaria de falar? Também falar sobre o setor. É um setor que houve uma evolução muito grande, eu vi a preocupação das pessoas, a gente veio de um setor que não tinha legislação, agora você tem. Eu vejo uma certa profissionalização, eu vejo produtores mais profissionais, eu vejo segmentos mais profissionais, tanto a matéria de comercialização de substrato, de embalagens, mesmo de ferramentas específicas, então você vê que realmente tem muito para melhorar, isso tem realmente, isso tem, a gente tem muito para melhorar, mas eu acho que a gente é muito bacana você participar dessa evolução desse setor, que é o setor de produção de mudas. Mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que na verdade quando a gente trabalha com uma planta, quando a gente trabalha com um ser vivo, quando a gente fala em padronização, então é muito complexo porque às vezes a gente tenta, obviamente, deixar a coisa mais objetiva possível, mas o ser vivo nem sempre atinge e atende às padronizações impostas pelo ser humano. quando a gente fala eu quero uma árvore de tronco retilíneo, nem sempre as árvores apresentam os troncos retilíneos, então nem sempre as árvores vão começar a abrir a primeira bifurcação dela a 1,80 a 1,90m. A gente ainda não tem esse dom e principalmente quando a gente trabalha, por mais que a gente tenha tecnologia, eu acho que em termos de padronização a gente tem que ter uma flexibilização ou simplesmente escolher espécies que atendem, que respondam a podas, a determinadas padronizações de forma mais eficiente, mas aí é antagônico, a gente fala em utilização de espécies nativas, que são espécies pouco selecionadas, principalmente pelos produtores brasileiros, porque o que a gente fala em seleção é feita pelos produtores, você tem muito pouco, lógico que tem, mas muito pouco em institutos de pesquisa universitários. E quando a gente fala dos resedats, espécies introduzidas, eles tiveram um grande processo de seleção dessas espécies, seleção, melhoramento, e o que muitas das nossas espécies nativas, a gente às vezes está até engatinhando para realmente identificar qual a real espécie nela. A gente sabe o gênero, mas a gente tem dúvidas às vezes da qual é a real espécie daquilo, por exemplo, que a gente fala de um cambuí. Qual que é o gênero do cambuí real? É o mirtus? Qual seria? Como a gente vai falar numa padronização de uma espécie de um cambuí, para a arborização urbana? Então, o conhecimento técnico dos envolvidos com essa legislação é importante. E isso não se aprende em uma universidade, em uma disciplina. Isso vai à busca de cada profissional que atua nesse setor. E por isso que é tão importante a visão e o respaldo e a troca de informações dos produtores. É com eles que a gente aprende muito qual o melhor sistema de produzir, qual a melhor técnica de produção. Perfeito, pessoal? Então, acho que falei os 20 minutos aqui. Eu falo muito rápido, às vezes, não dou nem muito espaço. Não sei se fui claro, mas estou aberto a perguntas, acho que no final das apresentações. Muito obrigado. Acho que o som... Microfone. Rona, foste muito claro, a sua palestra foi realmente muito esclarecedora, tocasse em pontos muito importantes, isso vai nos dar bastante material para a discussão no final das apresentações. Muito obrigada. agora eu vou chamar o engenheiro agrônomo Ricardo Senghor, formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1975. O viveiro Senghor iniciou em 1976 no município de Monte Negro, no Rio Grande do Sul. A cidade fica a 65 quilômetros de Porto Alegre. Trabalhou por 20 anos em assistência técnica de viveiros, foi secretário da Agricultura de Monte Negro e ex-presidente da Associação de Viveiristas da região. Ricardo. Bem, o Maria do Carmo, a Ketla, minhas saudações, o Ricardo Martins também, o Ronan, meu amigo, companheiro Romã, Ronan, que eu já visitei o viveiro dele em Amparo, em São Paulo. Um dia eu peguei um avião da Azul aqui, Maria do Carmo, em Porto Alegre, e fui descer ali em Campinas e Amparo fica logo pertinho, acho que faz uns 10 anos que eu estive lá e conhecia pela internet o viveiro dele, fiquei surpreso e fiquei bastante magoado quando eu cheguei em casa no meu viveiro. Aí fiz bastante melhorias em função do viveiro do Ronan. Com certeza, com certeza. Eu sempre elogio o Ronan, ele é um grande técnico, enfim, incentivador da arborização urbana. Bem, então, a Sbal, cumprimentar o Sérgio, nem sei se o Sérgio está aqui hoje, mas ele vai ver esse vídeo aí. Sérgio, nosso presidente, o Flávio Barcelos, a Maria do Carmo também, todos os ex-presidentes, Flávio do Rio de Janeiro aí também, ex-presidentes. falar um pouquinho da Sbal ali, mas é um minutinho só. Nosso tempo é, ele é exícrono. Então, a Sbal ali, olha, eu virei outro profissional depois que eu entrei na Sbal, sabia, Maria do Carmo? Virei outro profissional. Porque, olha só, a gente, cada um vive no seu mundo, cada um olha para o seu umbico e começa a participar da Sbal, vê que a arborização urbana é uma coisa que quase que merece uma faculdade só disso aí. Porque é tão ampla, os assuntos são tão amplos dentro da arborização urbana, como exemplo, eu achava a escalada de árvores uma piada. Até me desculpe ali o pessoal das escaladas aqui, né? Pois eu vejo que a escalada é importante numa poda, correta, segurança numa poda. Comecei a ver a importância aí tudo, podas de árvores, podas corretas como elas são feitas. Um assunto que tu entende bem, Maria do Carmo, praças e parques em Porto Alegre e do Brasil inteiro, a gente vê que isso aí também é a arborização urbana, usando o termo florestas urbanas, não se fala mais em parques e praças, o novo termo florestas urbanas. As redes elétricas em conflito com as árvores urbanas, especialidade do nosso amigo Flávio, Flávio Barcelos, ex-presidente. os passeios públicos, os viveiros, o paisagismo urbano, o paisagismo de condomínios, paisagismo de áreas públicas e privadas, paisagismo de áreas privadas também é paisagismo urbano. As remoções de árvores, remoções de árvores, toda hora ocorre necessidade, tem que ocorrer, as árvores têm problemas, têm que ser removidas. A entomologia, nossos técnicos aqui da SBAO, a fitopatologia também, as árvores urbanas também têm problemas de doenças, problemas de insetos e, por exemplo, problemas de parasitas também, parasitas nas árvores. Olha, por que que não? Olha só quanta coisa eu já elenquei. Isso aqui, cada uma dá uma matéria na faculdade, vê que quanto ampla é uma arborização urbana e quem é que entende tudo isso aí? Ninguém entende tudo. Então, a gente, na SBAO, é um espectro muito bom, muito agradável, que a gente começa a ter uma visão diferente para passar até para mim, ou Maria do Carmo, eu como viverista, começo a passar os conhecimentos que eu tenho na SBAO para os meus clientes e eles adoram. Adoram os conhecimentos que eu trago para eles sobre remoção de árvores, poda de árvores, enfim, tudo que... Adubação de árvores que tem que começar a ser falado, que eu quero citar depois, que é um dos assuntos que eu acho mais importantes, adubação de árvores urbanas. Então, assim, para começar um pouco do nosso trabalho aqui, em Montenegro, no ano de 1976, o que que era um viveiro em 1976? Um viveiro em 1976, eu colhia sementes nativas e nos parques e praças, lugares abertos onde é que dá para colher semente, a gente fazia sementeira e a gente produzia mudas pequenas e médias, médios é 1,80m, 2m de altura, esse era o viverista lá de 1976. Então, o que que o viverista de 2020 faz? O viverista de 2020 é aquele viverista que compra mudas também, ele salta o processo de colheita de semente e não faz mais a sementeira, a não ser que seja um órgão de pesquisa, enfim, ou outro, um órgão público, enfim, universidades, enfim. Então, mas o viverista hoje não tem mais tempo para fazer isso aí. Então, nós temos que, tipo uma montadora de automóveis, nós já temos que comprar a muda em certo estágio, pronto. não consigo mais fazer, eu trabalho com cento e poucas espécies de árvores, eu colher semente de tudo, fazer sementeira de tudo, fica muito complicado. Então, cada região, cada viverista, o meu modelo não pode servir, não é um modelo que vai servir para outras pessoas, para outra região, eu acho que cada um tem que ajeitar o seu modelo, mas na nossa região está mais ou menos assim. Eu vivo numa região do Vale do Rio Caí, aqui a 60 quilômetros de Porto Alegre, essa região tem um torno de 500 viveres. Então, deixa um fazer a primeira parte, hoje já tem quem vende a semente de nativa, Maria do Carmo, tu nunca ia imaginar isso aí, tem vendedor de semente nativa que não é o governo, são pessoas particulares. Então, esse cara ganha dinheiro, aí o cara que faz a sementeira, faz a muda pequena em tubete, enfim, 40, 50 centímetros, em embalagem plástica, esse cara ganha dinheiro fazendo a muda pequena, e eu vou lá e compro aquela muda pequena dele lá, que é de 50 centímetros, ou seja, de um metro, e eu começo a terceira fase, vamos dizer assim, a segunda fase. E também os viveristas hoje, eles buscam mudas já prontas em outras cidades também do Brasil, em outros estados do Brasil. Vamos colocar como exemplo aqui, por exemplo, eu falando com o Anderson, que eu acho que está presente aqui na nossa live, falando com o Anderson, o Anderson conhece Dona Eusébio em Minas Gerais, mas os nossos viveristas aqui, eles também buscam mudas em Dona Eusébio, em Minas Gerais. Rio do Oeste, Santa Catarina, é um grande polo em Santa Catarina, onde buscamos mudas, sim, muitas mudas de pé amarelo, por exemplo, se busca em Rio do Oeste, já mudas com mais ou menos dois metros de altura, mais ou menos prontas, e aquele cara, para ele está bom, ele tem um custo baixo, que para nós é um custo baixo, mas para ele está bom. Então, a gente vai encurtando, a gente encurta as fases hoje em dia, isso que estamos fazendo aqui. Joinville, Santa Catarina, é outro grande polo que o pessoal busca muita árvore, o Joinville toca, muda para São Paulo, Rio de Janeiro também, Rio do Oeste também, Carretas busca muda de Rio do Oeste, Santa Catarina, perto de Rio do Sul, no Alto Val do Itajaí, de São Paulo, vem coisa para o Rio Grande do Sul, de São Paulo toca para o Brasil inteiro também. Então, nós temos aqui no nosso lado, no Rio Caí, hoje também, viveriz que fazem mudas em tubete, fazem mudas em saco plástico, quer dizer, para pessoas que querem plantar, fazer reflorestamento, pagar compensações ambientais, e nós pegamos essas mudas e vamos fazer mudas para a borrota urbana. Então, é isso aí, mais ou menos, dentro do que ocorre nos nossos viveiros aqui. O Brasil é muito grande, tem muitos países dentro do Brasil, mas, e o que nós usamos como embalagem? Lá, antigamente, se usava até lata, lata de óleo, essas latas de tinta, antigamente se usava, que não tinha nada. Hoje, se usa em embalagens plásticas, em desuso, e passando para o plástico rígido. O plástico rígido é muito usado hoje, para embalagens até 110 litros, por exemplo, e bags, os bags para embalagens maiores, enfim, 150, 200 litros. e uma coisa importante que eu quero colocar aqui para as universidades, viveres particulares, tudo, que já se fala há bastante tempo, é o substrato. É o alimento da planta, é a comida da planta, o substrato é uma das coisas mais importantes que tem, o Maria do Carmo, e as pessoas que estão nos vendo aqui. É o alimento da planta, e o substrato hoje, nós temos que parar de tirar a terra de barranco, trazer, tem gente aqui que traz terra de 120 quilômetros aqui de Montenegro, esse dia eu falei para um viverista, vamos parar com isso aí, gente, vamos usar material que tem compostagem, são materiais mais leves, são materiais reciclados, então nós temos a nossa região aqui, em cada região do país tem o seu tipo de material, então aqui tem pessoal que fazem compostagem, pegam verduras do supermercado, ovo podre, enfim, galho picado, de arboização urbana, fazem compostagem e vendem para viveristas, vendem para horticultores, enfim, então esse material é um material leve, é um material reciclado que eu acho que é bom para os viveristas, eu estou começando já um trabalho há muitos anos, inclusive comecei esse trabalho com a URCS, mas comecei a ver problemas também que o pH, Maria do Carmo, o pH é muito alto desses materiais, então a gente tem que começar a ver isso aí, isso dá muito problema, em certas plantas, e aí comecei a usar casca de pinos, é um material que nós temos, e eu não sei se tem em todas as regiões do país, com certeza não, casca de pinos tem um pH menor, nós temos que ver muito bem a química do solo, o pH do solo, isso é muito importante, porque daqui a pouco a pessoa começa a plantar uma planta, uma árvore lá, e aí daqui a pouco a pessoa começa a amarelar, aquilo não vai para frente, o cara não sabe, ele põe adubo e não sabe por que aquela coisa não anda, quando vem o pH do solo, está muito alto, então é um problema que tem que cuidar quando usa compostagem, e a gente conseguiu resolver isso aí usando casca de pinos com outros materiais, e diminuímos mais ou menos o peso da nossa muda em torno de 40%, porque o peso de uma árvore é incrível, quando você vai carregar um caminhão, os próprios funcionários vão trabalhar com isso aqui, é uma coisa muito extenuante, quando você trabalha com 150 quilos, 200 quilos, é uma coisa, eu sei que tem muita mecanização no meio, mas mesmo assim é complicado, então vamos colocar o seguinte agora, quem compra nossas mudas? O Ronan já falou há pouco sobre quem compra nossas mudas, tem que fazer um projeto, seria ideal ter um projeto para quem compra as árvores, para 2, 3 anos, ter uma programação do teu viveiro, mas o que acontece? A gente vende muda para compensação ambiental, alguns órgãos, prefeituras, órgãos ambientais, pede às vezes umas árvores grandes de 4, 5 metros, olha, interessa para a prefeitura que vocês plantem um parque aqui para nós, uma praça com árvores de 4, 5 metros, então, se vende para isso aí também. Floriculturas, floriculturas abastecem condomínios, abastecem áreas particulares e muitas vezes até áreas públicas, as floriculturas fazem o contato, elas são de cidades próximas e elas compram as nossas mudas e levam para essa gente, como deve ocorrer lá em São Paulo com o Randa também. Os paisagistas, os paisagistas, eles compram as mudas e fazem uma intermediação, por exemplo, para mim, clubes e condomínios, geralmente tem um paisagista que intermedia esse trabalho, por exemplo, para mim aqui, o que ocorre? Vamos consultar no ano de 2018. Meu maior cliente foi o Esporte Clube Internacional aqui de Porto Alegre, apesar de eu ser gremista, mas o Inter foi o meu melhor cliente. Então, clubes como Country Club, clubes de golfe, enfim, são paisagistas que nos levam lá e nós começamos também a fazer o seguinte, Maria do Carne e amigos que estão nos vendo aqui, nós também começamos a notar que o pessoal não sabe plantar árvore, que as pessoas que estão nesses locais, tem o seu pessoal que corta a grama, que isso, faz aquilo, enfim, eles fazem aquela limpeza, mas plantar árvore mesmo como deve ser, com cuidado, com toda uma cova bem feita, enfim, eles não sabem. Aí a gente fez, começou a fazer também aí no Viveiro um trabalho de plantio de árvores e a gente plantou, começou a plantar árvores, estamos plantando até hoje bastante, semana passada plantamos o Country Club em Porto Alegre, em torno de 40 e poucas árvores ali numa área bem central de Porto Alegre que quem é da região conhece. Então, o que que eu vejo assim, quem é comprador de árvores também? Prefeituras. Prefeituras, para nós, viveristas, aqui tem sido uma decepção, uma decepção muito grande, porque diminuiu, em vez de melhorar, Maria do Carne, é uma briga que vocês têm aqui, os ex-técnicos da Prefeitura de Porto Alegre, o Fábio Marcelos e outro, o André também, que acabaram já se aposentando, o que que ocorre muito? As prefeituras diminuíram a compra e diminuíram até se já compravam coisas de baixo, baixo, vamos supor assim, muitas que não têm muita, que não têm aquele padrão que se gostaria, o padrão diminuiu mais ainda, se já antes comprava com grossura de um lápis, hoje diminuiu essa grossura, esse padrão, quer dizer, qualquer coisa serve, o que interessa é o preço, isso aí o Florian já falou e a gente tem concordância com isso e em outros eventos também. Primeira coisa que a gente vê, tomara que isso aqui sirva para alguém aqui, as prefeituras que compram as árvores, que não são muitas também, os técnicos não visitam os outros viveiros, isso é uma decepção que eu tenho, eu, a mês passado eu não respondi e fui até, talvez até um pouco mal educado, com compradores de mudas de duas prefeituras do Rio Grande do Sul que me pediram preço e eu disse assim, olha, eu não tenho preço, vocês não me levem a mal, eu não, eu não, eu não tenho preço de muda, eu não vou participar da concorrente de você porque eu vou perder, porque o cara vai lá levar uma muda da grossura lá, menos de uma caneta e a minha muda é mais bonita que a dele, a minha embalagem, a dele vai ser de 3 quilos, a minha é de 8 quilos, por exemplo, não tem como participar disso aí. E os técnicos não entendem de árvores, entendeu, Maria do Carmo, o pessoal aqui, muita pouca gente entende, não sei se tem no Rio Grande do Sul umas 30 pessoas que entendem de árvores, sinceramente, eu acho que até de mais 30, o pessoal quer comprar por internet, quer comprar por foto, aí eu falei para um técnico de uma prefeitura do interior, não vou citar o nome, mas rapaz, como é que tu vai comprar assim, daí de São Maricardo, o meu secretário quer a preço, eu tenho tantas árvores, tenho para comprar tantas árvores, tenho dinheiro para isso aí, eu não posso, eu não posso comprar menos árvores com o dinheiro que eu tenho, isso aí é uma decisão política do meu secretário, então vamos ver como é que a gente está, então biólogos, engenheiros agrônomos são da minha profissão, engenheiros florestais, a Flávia que está aí que é engenheira florestal, sabem muito bem isso aí, as dificuldades, o pessoal sai e não entende nada, muitas vezes os professores que a gente teve não entendem do assunto, mas hoje, graças a Deus, está mudando muita coisa, então ninguém quer qualidade, ninguém põe lá, olha, é muito difícil, claro que tem as exceções, depois vem alguma pergunta aqui, alguém vai citar alguma coisa, você vai dizer, não, mas na minha cidade isso, na minha cidade aquilo, claro que tem as exceções, mas eu acho que o Rio Grande do Sul não é uma ilha no Brasil, isso aí acontece no Nordeste, isso aí acontece no São Paulo, Paraná, tudo que é lugar, não tem qualidade, eles querem comprar preço, preço, por isso que as arborizações, elas não são, são muito difíceis, de ocorrer no Brasil, uma bela arborização, então por isso que a gente vê muita pouca coisa boa, quando eu digo assim, quando tu vê uma coisa bonita numa cidade, quando tu vê algo muito legal, poxa vida, aquilo custou caro, e deu muito trabalho, porque com coisa barata, e com pouco trabalho, eu nunca vi uma coisa ficar bonita até hoje, então eu nunca vi mesmo, então isso aí, só para chamar a atenção um pouco, então quando, tem algum técnico, que é uma exceção, alguns tem, logicamente tem exceções, aí o cara quer comprar, ou aí o prefeito acha caro, mas gasta milhões lá no mar, em outro setor da prefeitura, então qual era o certo, vamos fazer o seguinte, qual era o certo, o certo é que o prefeito entendesse, que os técnicos entendessem, que na prefeitura das cidades do Brasil, muito poucos com exceção, não tem ninguém que entende nada, então contratam uma empresa, que faça um projeto, faz agir para aquela cidade, não é verdade? Então esse é esse que, na minha opinião, que seria o certo, e outra coisa, o que os técnicos, muitas vezes, eles pedem, paisagista também pede, eles não vão nos viveiros, ver o que existe, eles fazem os projetos, e depois mandam os caras procurar as mudas, depois que o projeto está feito, nem sabe se existe a muda, ou não, eu sei que tu concorda comigo, ou não, os pessoal nem sabem se existe a muda, e mandam comprar, mas primeiro vai lá no viveiro, vamos ver o que existe, depois vamos fazer o projeto, porque os caras ficam correndo depois, atrás das coisas, e nem existe a muda, a bota é de quatro metros, se existe só de dois, enfim, pode ser o contrário também. Então na arborização urbana, também vamos falar sobre o padrão, que a gente comentou um pouco, o Ronald comentou um pouco, mas qual é o padrão ideal de uma muda? Bom, para um cantreiro central de uma avenida, pode ser uma muda muito grande, onde é que não tem a eletricidade, enfim, canteiro central. Agora, numa calçada estreita, cidades velhas, que nem do Rio Grande do Sul, que tem calçadas, que nem Porto Alegre, que a Maria do Carmo sabe, tem ali calçadas de dois metros, calçadas de três metros, outras cidades novas pelo Brasil, tem calçadas largas, de quatro, cinco metros, enfim, então ali pode ser usado padrões diferentes, cada local um padrão, e também é uma espécie para cada local, num passeio estreito, tem uma espécie que se adapta, que não fique muito grande, enfim, o padrão até pode ser um pouco menor, de tamanho e de torrão também, então, essa é a coisa. Então, cada cidade no Brasil, às vezes, tem um padrão, São Paulo tem um, cinco centímetros de idato, mas Porto Alegre já tem de dois centímetros de idato, então, Caxias do Sul já está usando cinco também, aqui no Rio Grande do Sul, é uma exceção, graças a Deus tem as exceções, então, depende muito do local de plantio, o tamanho da árvore também, por exemplo, eu vou plantar uma árvore numa avenida, que tem cinco metros, pode ser até dez metros de altura, por que não? Naquele congresso de 98, Maria do Carmo, que foi uma das idealizadoras, saiu muito bem, aquele congresso de 98, mostrou, por exemplo, cidades no México, nos Estados Unidos, ou em avenidas, onde as árvores já foram plantadas com dez metros, mas qual era o padrão? Quanto maior, melhor, tem uma estrutura de torrão, tudo bem, se tem dinheiro para botar aquilo, mas muito melhor, por que esperar 20 anos para uma árvore ter dez metros? Por que? Se pode comprar, se tem árvore no mercado desse tamanho, por que vão esperar? Sabe qual é que é a árvore cara, né, Rona? Sabe qual é que é a árvore cara? A árvore cara é aquela barata, é aquela barata. Essa é a árvore cara, pequena, lá, que está sujeita à depredação, está sujeita à mutilação, que vai de 100 árvores, cada ano é 30%, é devastada, é quebrada, isso é árvore cara, porque para você abrir um buraco para uma árvore boa, com padrão bom, o custo é o mesmo, e tem gente que só vai pelo custo da árvore, mas o custo de plantio da árvore não é só o preço da árvore, não é, Rona? Não é só o custo da árvore, você tem o custo de abrir o buraco, você tem que dar um serviço de pedreiro para muitas, conforme o lugar, você tem que abrir, até questão de hidráulica, muitas vezes tem problemas, então não é assim, abrir um buraco, em uma cidade velha, principalmente, você vai encontrar muito problema, então, você tem que ser um pedreiro, você tem que ser especializado, isso é uma coisa que está cara, tem que ter um estaqueamento bem feito, isso faz parte do custo de uma árvore, não é só a árvore em si, então, para quem, se você tem todo um custo, se você tem um custo total disso aí, que engloba a abertura de buraco, uma certa coisa, por que você vai comprar uma muda barata? Sujeita à depredação, por que não vai comprar uma muda já com DAP, lá de 5, 4, que não está sujeito a pessoa, um bêbado passar e quebrar? Não tem mais esse perigo, por que não investir nisso aí? Pô, gente, onde é que nós estamos? Eu não sei, eu não vou estar vivo para ver isso aí, estou com 68 anos, não vou estar vivo, quem sabe o Ronaldo vai estar vivo para ver isso aí, essa mudança, quem sabe vamos ver isso aí. Então, vamos colocar o seguinte, uma árvore, uma árvore colocada em espaço público, mas, gente, olha só, que desfaça texto se faz com a árvore, que sacanagem, que coisa mais triste se faz com uma árvore, elas são vindas do viveiro, muitas vezes até fora dos seus padrões, também não interessa, mas é um ser vivo, aí quando ela é plantada, aí eu digo para elas, bom, agora seja bem-vindo aqui nesse local, seja bem-vindo, aí o senhor árvore deve estar me ouvindo aí, lá na Paraíba, seja bem-vindo, ele que gosta de ser amigo das árvores, então, vai ser bem-vindo aqui, agora, tu vai viver aqui, tu vai ter um ar poluído, o ar vai ser poluído, tu vai estar quase 24 horas com o ar poluído, tu vai ter um solo de péssima qualidade, que geralmente é de péssima qualidade, onde é que a árvore é plantada, porque geralmente são solos compactados, enfim, e o resto daquela compactação, eles atiram no meio de um canteiro, uma calçada, enfim, quando faz uma avenida, planta uma grama, depois abre um buraquinho, bota uma terrinha preta ali, tchau para ti, né, então, a arvorezinha, tu está condenada a um péssimo solo, uma péssima alimentação, porque é um ser vivo, não é animal não servir para ser de comida, vai estar sujeita também a essa árvore, além do ar poluído, do solo péssimo, a poda, podas erradas, podas de mutilação da árvore, em vez de formação, e podas que muitas vezes vão ser desnecessárias durante todo o ano, por coisas culturais, o espaço também que essa árvore vai ter para ela, as raízes respirarem ali, entrar o ar ali, o espaço que ela vai receber também, é muito pequeno, vai receber aqui um meio metro quadrado, se não quando muitas vezes ainda, em fotos que são colocadas na, 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 na esbal, no nosso grupo da esbal, um concreto, junto até o tronco da árvore, muitas vezes não deixando nem entrar a mágoa, nem da chuva, então, essa aí, é que a árvore que recebe, então, ela vai receber um pacotinho de terra preta, a gente não sabe se é 5 quilos, 10 quilos, uma vez na vida, e nunca mais, nunca mais vai, vai, vai deixar de receber, vai ter nada na vida, é o normal, é o normal, ah, tem exceções, tem, mas é o normal, e nunca mais vai ser colocado nada para ela, então, essa árvore está sujeita a passar fome, o resto da vida dela, e se ela não for uma árvore que se adaptar, né, tipo cabrito, que se adapta na caatinga, enfim, que tem árvores, que a gente, que eu chamo aqui no meu viver, eu chamo de árvores tipo cabrito, se adaptam em solos ruins, eu sei que, por exemplo, tem regiões no país que o solo é muito bom, que o solo é excelente, vai lá no norte do Paraná, enfim, mas na maior parte do Brasil, são solos também com fertilidade baixa, então, aquela árvore está condenada, a ficar passando fome, muita vez, o resto da vida, e eu queria colocar aqui também o seguinte para vocês, nós temos que adubar as árvores urbanas, e eu coloco isso aqui muito seguidamente, e no meu viver agora, quero dizer para vocês aí que estão nos vendo, eu estou começando a vender adubo, vender adubo junto, porque tu tem que adubar a árvore, tu vai pegar a árvore, e o viver daí se fala, ah, mas não veio, não isso, não aquilo, mas gente, tu deu uma comida para a árvore, mas como é que faz o produtor de uva, o produtor de pêssego, o produtor de almex, o produtor de soja, passa o ano inteiro dentro da lavoura dele lá, fazendo e acontecendo, e nós dentro do nosso viver, né, Ronaldo, adubando, fazendo e acontecendo, aí o cara planta lá, nunca mais ele olha nada, e não dá mais nada, então, mas gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Isso é uma cultura que a Flávia aí, que é professora e outros, a gente tem que começar a passar isso nas faculdades, como é que o cara vai, vocês já viram, por exemplo, vocês acham que algum produtor rural iria plantar, fazer um plantio de videiras num solo urbano? Vocês acham que algum produtor rural iria plantar pêssego, ameixa, a pera, num solo urbano? Com certeza que não, porque o solo é ruim, não ia adubar, não ia, mas eles passam o ano inteiro lá dentro, por que eles têm sucesso? Porque eles tratam bem as suas plantas, e como são tratadas as nossas plantas urbanas, como eu falei ali, ar poluído, solo péssimo, poda de mutilação, espaço restrito, terra boa só uma vez, nunca mais recebe comida, e a árvore que vai passar fome. Então, esse é o tipo de coisa que eu estou começando a vender, e onde é que eu posso falar? Eu falo sobre isso aí, tentar vender, que a árvore urbana tem que receber um ambiente propício, um ambiente agradável, um ambiente de carinho, um ambiente de alimentação, e até de respeito por ela, porque senão não dá nada. Eu estou cansado de andar por nossas cidades aqui, vendo árvores velhas, passando fome, você leva três meses, três anos, para você recuperar uma árvore velha, adubando, a gente que recupera elas, com certeza que recupera, mas tem que adubar, tem que estar em cima, mas o que acontece no problema urbano, muitas vezes, politicário? Ah, daí mudou o prefeito, mudou o secretário, mudou as políticas, isso, e as coisas não acontecem. Então, eu ainda estava vendo uma reportagem, e já estou encerrando, sobre a cidade de Wuhan, na China, daqui a pouco, passou ali, a câmara passou assim, e eu observei, olha só, as árvores grandes em Wuhan, na China, em torno de quatro metros quadrados, cada árvore, um espaço, uma grade em cima, para receber a infiltração de água, e tudo, quem sabe até uma boa adubação. Eu achei muito interessante isso, uma notícia ruim de Wuhan, mas eu vi que o plantio das árvores lá recebe um respeito em Wuhan. Claro que tem outras cidades no mundo, tem a mesma coisa, a Europa também faz, mas aí no Brasil, a gente tem que começar a ter mais respeito pelas árvores, vamos dar comida para essas árvores, vamos respeitar as que já estão ali, e vamos plantar árvores, porque o que eu acho também, nas faculdades, por exemplo, os biólogos, e muitas vezes, o agrônomo também, os biólogos, principalmente, na faculdade, eles não têm aquelas matérias de fertilizantes, sobre os solos, não tem essa parte, então, às vezes, não custa, nas faculdades de biologia, começar a apresentar algum trabalho também sobre solos, sobre fertilização do sol, como é que acontecem as coisas, eu acho que o biólogo fica um pouco a desejar sobre isso aí, o gênero florestal também, estuda meio superficialmente, e os agrônomos com mais afinidade a essa parte de solo, porque é a nossa profissão mesmo, em grandes lavouras, e nisso aí, então, o agrônomo estuda um pouco mais isso aí, então, nós temos que ver que, sem um bom solo, sem uma boa comida para as árvores, nós também não vamos ter uma arborização urbana, e vamos dar comida para isso aí, pode, eu tenho adubo químico, é fácil de fazer a coisa, mas só me diz uma coisa, quantos fazem isso? Quase nada, daqui vai, tem gente que vai dizer, não, mas minha cidade faz, eu tenho um exemplo lá, mas são raríssimas exceções. Então, Maria do Carmo, não sei se passei do tempo aí, mas, isso aí. Microfone, Maria do Carmo. Muito interessante a apresentação, fizesse um histórico aí, que a gente viveu ao longo desses anos, né, e realmente as coisas evoluíram muito, antes de começarmos a live aqui, nós falávamos, né, que os plantios tinham começado com plantas de raiz nua, e aí foram evoluindo para plantas embaladas, até chegar nas grandes embalagens, né, como tu e o Ronan usam hoje em dia. Então, achei super interessante. Nós temos algumas perguntas aqui dos colegas, né, eu queria comentar antes, a respeito do que tu falaste sobre o porte das mudas, quando eu crescei na prefeitura de Porto Alegre, visitava o viveiro municipal, e eu dizia assim, olha que muda interessante, bem alta, que bonita, vamos levar para a praça tal, os funcionários diziam, não, essa muda não dá, mas por que? Isso é muda passada. Então, tinha um limite, assim, depois do 1,82m de altura, é muda passada, não pode mais usar. Então, vocês vejam que esse era o conceito da época, e aí foi evoluindo, evoluindo, e chegamos hoje onde estamos, né? Eu queria também falar um pouquinho sobre uma coisa que o Ronan disse que para mim é fundamental, eu acho que é o, é alguma coisa que nós precisamos trabalhar muito, que é a questão do plantio programado, Ronan. Eu até acho que, enquanto a gente não entender essa lógica aí, que é necessário que esse plantio seja programado, que é necessário que as prefeituras tenham seus planos porianuais de produção de mudas, e que esses planos sejam dados a conhecer aos produtores, nós não vamos conseguir avançar muito em termos de Brasil, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental. temos que trabalhar muito nessa questão aí, né? Também o que o Ricardo colocou sobre a cooperação entre pequenos produtores, isso aí é fundamental hoje em dia, né? É uma cooperação, uma rede de cooperação entre produtores, isso eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito para a gente avançar mais rápido. mas eu vou passar agora para vocês aqui, eu tenho muitas perguntas aqui que eu gostaria de colocar, mas eu vou passar aqui, então, a pergunta do Anderson, Fontes, Ronan e Ricardo, quais os maiores desafios que se enfrentam na produção de mudas no Brasil? Esses desafios estão relacionados à legislação, aos conhecimentos técnicos ou ao apoio dos órgãos públicos na produção? Deixa eu responder primeiro. Eu creio, no meu ponto de vista, a parte técnica, nós temos profissionais, nós temos tecnologia suficiente para produzir uma muda boa, então isso tem. A partir do momento que você tiver um mercado, você consegue produzir uma muda boa, até com uma determinada precocidade, como o Ricardo diz, se preocupando com o substrato, com o seu manejo. Agora, quando a gente pega no segmento legislação, e quando a gente pega o outro desafio que o Sidney falou, ele falou legislação e políticas públicas? É, apoio dos órgãos públicos na produção. Apoio dos órgãos públicos e a legislação pública, eu acho que aí a gente fica, por mais que a gente vê uma iniciativa do... A gente não pode falar que o governo, o Ministério da Agricultura, não tem evoluído nesse tempo, com a criação do Renazem, Registro Nacional de Sementes e Mudas, a exigência dos... dos termos de conformidade técnica, das mudas, mas aí cai num detalhe. E a fiscalização? Que aí eu acho que cai num setor... Não adianta você ter uma legislação, como o Brasil tem, uma legislação florestal fantástica, se você não tem o quê? Uma cobrança, se você não tem o quê? Uma fiscalização para ver se realmente os viveiros estão fazendo isso, se os viveiros têm um responsável técnico pelaquela área de produção, qual a origem dessas matrizes. Então, não adianta você ter uma legislação super elaborada se realmente é só para inglês ver. Então, eu acho que é mais ou menos isso, mais ou menos nessa linha. Ricardo? Eu penso assim, quanto à legislação e se alguma coisa que atrapalha, eu acho que produzir muda no Brasil é uma coisa tão fácil que, olha, nem imposto tem, nada nos atrapalha. mas isso é ruim ou isso é bom? Então, como se qualquer um vai lá e faz. Então, todo mundo, está bom para todo mundo assim, não tem imposto, não tem ICMS, não tem nada. Já me dizia um amigo meu uma vez, um divirista antigo da nossa região, ele dizia, Ricardo, você sabe que a época boa de produzir muda era nos anos 50, início de 60, quando a ICMS tinha imposto, aí qualquer um não tinha uma empresa, que tinha que fazer uma pessoa jurídica e tal, aquilo atrapalhava muita gente entrar. Mas eu vejo aqui, que como essa legislação é uma coisa difícil de mudar, como o Ronald falou, não tem fiscalização, não tem mesmo, então, a gente vai se selecionando, por exemplo, você vai por você mesmo fazendo a diferença dos outros e um cliente vai te reconhecendo como um diferente, então, mais ou menos isso aí que a gente tem que atuar no mercado dessa maneira. Por exemplo, a gente tem aqui no meu viveiro, por exemplo, árvores de 5 metros, árvores de 4 metros e outros não fazem, não investem, porque a restrição muitas vezes até é financeira, porque custa caro fazer essas árvores, as embalagens são caras, tudo aumentou, agora o plástico aumentou, uma série de coisas, tudo é muito caro, muita gente não entra porque é caro mesmo. Então, você acaba selecionando pela tua qualidade do teu trabalho e pelas pessoas que reconhecem a qualidade do teu trabalho e tu as muda, é por aí que é a seleção, mas o governo não faz nada, é bem livre. Se faz um registro no Ministério aqui no Rio Grande do Sul, não sei se não é nos outros estados, aqui tem um registro estadual na Secretaria do Meio Ambiente, tem o responsável técnico pelo viveiro e tem também o registro do Ministério da Agricultura que é nacional, também deve ter um responsável técnico. Mas, como a gente já disse, é difícil fiscalizar as outras coisas, que é comida, sementes, essas coisas, soja, trigo, tem que ser fiscalizado e já não tem gente que chega, mas vindo para o nosso ramo. Então, a gente tem que trabalhar dessa maneira, tentando se distinguir no mercado dos outros, mais ou menos por aí. Ok. Uma outra pergunta é como podemos avançar na produção de mudas nos viveiros públicos, tendo em vista que os recursos públicos estão sumindo, ou seja, os viveiros públicos estão se acabando por falta de recursos e falta de gestão. Na maioria dos viveiros públicos não tem técnicos habilitados em gestão de produção de mudas. Isso é uma colocação do Anderson Fontes a respeito dos viveiros públicos, que de fato vem diminuindo cada vez mais. Eu acho que, na minha opinião, Maria do Carmo, não deveria ter viveiro público, minha opinião, opinião minha, porque o viveiro público ele sempre está sujeito ao humor do prefeito, entra lá quem é o diretor do viveiro, o vereador que não se elegeu, o outro que nem em Porto Alegre o prefeito resolve terminar com o viveiro, quer dizer, está sempre sujeito ao humor dos políticos e a verba, se tem um prefeito que gosta de árvore, de flor, ele vai lá e faz um viveirinho para ele lá e manda fazer uma instituição, mas daqui a pouco não tem água, daí tem que fazer um edital para comprar água, daí falta um cano, não tem como comprar o cano, aí tem que molhar fim de semana, tem que proteger da geada, então dá um monte de complicação, que eu vejo que a muda pública ela é muito cara, eu acho que quem tem que fazer muda, para mim, na minha opinião, o serviço público tem que trabalhar para nos trazer informação, isso que eu acho que o serviço público tem que fazer, porque viver tem demais, então a prefeitura tem que fazer esse jogo também, se ela faz muda, eu acho que não é uma obrigação, porque no momento que não tem viveiros, eu acho que o poder público deve entrar e incentivar, isso é o que meia, como já houve aqui no Rio Grande do Sul também, Santa Maria, a prefeitura de Porto Alegre numa época que não tinha fez também, mas depois não se justifica mais, olha o custo de uma muda dessa, e eu acho que a pesquisa ela tem que ser feita por aí, mas a pesquisa, fazendo mudas com pesquisa, eu acho muito interessante, trazer novidade, olha, eu quero saber qual é o melhor pH para minhas mudas, qual é o melhor substrato, é esse o poder público que tem para mim, não fazer mudas, fazer mudas, tu compra no mercado, é às vezes mais barato o que custa para eles produzir, eu quero informação, eu quero que trabalhe para mim, nós temos Embrapa, nós temos um monte de órgãos públicos, universidades que devem trabalhar para isso aí, e nos trazer informação para os viveiros, é isso que eu quero, eu não quero concorrente, muitas vezes eles querem fazer concorrência, mas não é, é tão barato uma muda, não vale a pena botar um viveiro, quanto custa para a prefeitura? Então, eu acho por aí, agora, também, quando lá no Nordeste, lá no Anderson, tem locais que não tem um viveiro próximo, lá na Caatinga, enfim, lá em outros locais eu acho que justifica a prefeitura incrementar um viveiro, mas quando começa a ter, no nosso caso, eu digo que é o nosso caso aqui, não justifica mais no Rio Grande do Sul, né, minha opinião. E tu, não concordas? Olha, eu acho que um viveiro público teria outras funções, simplesmente, da produção de mudas para a arborização urbana, ele teria também a parte social, né, principalmente relacionada à educação ambiental, que eu acho que o viveiro exerce muito bem, principalmente para escolas públicas, né, é importante você ver o apelo. Concordo plenamente com o Ricardo, quando ele fala que o viveiro público não é eficiente na produção das suas mudas, né, você tem um custo de muda, um custo de produção de uma muda muito mais alta se você pensar em toda a infraestrutura, né, que você precisa investir para você produzir uma muda. E você não tem o quê? que é um outro fator que eu acho que é muito importante, uma constância nessas atividades. É muito instável, quatro anos trabalha bem, os outros quatro não trabalham, aí abre de novo licitação para fazer uma reforma onde já não é necessária, aí acaba uma coisa patinando, é mais um departamento para talvez virar um dreno de recurso que geralmente a gente sabe que o todo município brasileiro já é tão carente, né? Então, no meu ponto de vista, a terceirização da arborização, não da arborização urbana, mas da produção de mudas e até, quem sabe, do plantio e manutenção, eu acho que é bem eficiente, viu? Eu não estou falando que a prefeitura não tivesse, que os técnicos da prefeitura não tivessem autonomia, nisso. Na verdade, a autonomia tem que ter sempre na escolha, no padrão, etc., do local para plantar, mas talvez o processo da execução, né? Eu acho que seria menos oneroso se a gente tirasse dos órgãos públicos. Ok, então vocês entendem que viver o público, no caso do Ricardo, é importante que o poder público subsidia o produtor particular nas suas necessidades, em termos de informações e trazendo resultados de experiências concretas, positivas, mudas, e... Maria do Carmo, veja bem, o produtor de mudas, ele é um produtor rural, né? Como ele é um produtor também, às vezes o cara é um produtor de soja, ele é um produtor de cana de açúcar, né? E muitas vezes ele não tem por trás, uma grande empresa tem um departamento de pesquisa, mas a gente não tem, é um departamento de pesquisa, né? Então a gente precisa receber do governo o quê? Como tem na soja, tem no trigo, variedades diferentes, feitas pela Embrapa, por órgãos de pesquisa, não é verdade? Então isso é a mesma coisa, tem que ser com nós aqui, como em outros países envolvidos, receber informações do órgão público, olha, por exemplo, vamos supor o seguinte, um cambuim, né? Vamos supor um cambuim, um angico, qualquer coisa assim, o melhor substrato é esse aqui, porque quanta muda eu já perdi por ter substrato com pH alto, substrato errado, quer dizer, né? Por exemplo, para flores, por exemplo, hoje para flores no mundo inteiro, já é o melhor substrato é esse aqui, né? Já se vende para cada espécie um substrato adequado. Então a gente não tem informação disso aí, nada, a gente está jurado por isso aí. Então a gente quer, é trabalho de pesquisa que nos ajude a produzir, aumentar a produtividade, se eu faço uma muda num ano de um metro e meio, por que um bom substrato, né? Aquela espécie, ela poderia, nesse mesmo período, ficar com dois metros, por exemplo, só dando um exemplo, né? Como a pesquisa aumentou a produtividade de soja, quando eu era engenheiro agrônico, formado, por hectare, no Rio Grande do Sul, se tinha dois mil quilos por hectare, hoje a pesquisa aumentou isso aí, nós temos no Rio Grande do Sul quatro mil quilos de trigo por hectare. E se a pesquisa faz, é o que nós queremos também nessa área, tem que nos ajudar nisso aí. É, isso é importante mesmo, está se vendo muito isso com a soja, né? Agora o produtor não tem tempo de fazer pesquisa, nós precisamos de órgãos que nos ajudem, e não para fazer concorrência, muitas vezes, como às vezes quer fazer. É aquele modelo, né? Esses governos de prefeituras, e muitos até de cooperativas, eles acabaram terminando por causa disso aí, por causa das politicagens, do custo alto, né? Toda hora, como foi falado aí, muda, como mudou em Porto Alegre, é só um exemplo, e todo o país está mudando, e todo o país está a gente querendo fazer coisa nova, querendo reinventar a roda, mas não funciona, não precisa, o Estado não deve ser produtor de bens, né? E o Estado tem que fazer política de incentivo, isso é que eu acho, né? É, e os viveiros podem, os viveiros têm outras funções, olha, também, né? Que são importantes, os viveiros públicos, no caso. Então, dependendo da região, da cidade, o viveiro tem outras atividades que ele pode estar desenvolvendo, né? E muito também no tocante ao aspecto educativo, né? Acho muito importante nesse aspecto, né? Abrir para a população, para as escolas, para conhecerem as espécies, então, tem muita atividade importante, né? Que eu acho que, para aqueles viveiros públicos que ainda estão atuando, eles têm outras atividades que eles podem levar em frente, né? Vamos ver uma outra pergunta aqui. É, essa outra questão aqui, ela está muito relacionada com a questão do padrão, da muda e da largura do passeio. Ele diz assim, vocês acham que as condições dos passeios públicos dos pequenos e médios municípios brasileiros estão preparados para receber uma muda padrão com 2,5 de altura, vamos dizer, tendo em vista que o acordo com o código de posturas desses municípios definem passeios com padrão de 2 metros de largura? É isso aí, eu acho que já foi tocado, mais ou menos, na exposição do Ricardo, né? E do Anan falando sobre o padrão, né? Então, vocês acham que seria possível definir um padrão único para a arborização urbana, como a gente tem visto uma tendência internacional de produção de mudas altas, e não apenas altas, mas que guardam uma relação de proporcionalidade com o diâmetro do caule, com a organização e a envergadura do que seria a futura Copa, vocês acham que nós temos como definir um padrão para a arborização ou nós temos que definir dois, três, quatro, dez, vinte padrões? Qual é a opinião de vocês a esse respeito? E qual seria, então, a atuação da SBAO nesse sentido? O que a SBAO poderia fazer para colaborar nesse sentido aí da definição do padrão para a arborização urbana, independente de ser uma espécie exótica e uma espécie nativa? Rona, fala, Rona. Deixa eu comentar aqui. Olha, Maria do Carmo, na verdade, não é uma resposta simples assim. Isso daí, na verdade, é muito... A gente tem que pensar de forma, eu acho, que prática e funcional, porque a gente também não pode deixar aberto e falar assim, não pode ter padrão, qualquer muda a gente vai plantar. E eu acho que a gente talvez tenha que ter intervalos de padrões, por exemplo, três, para deixar de forma organizada, os três, dependendo de uma prefeitura que ela tem uma infraestrutura para plantio de mudas, depende, por exemplo, se as mudas vão ser para o viveiro delas, para depois serem implantadas, ou as mudas que vão ser implantadas. Por exemplo, se a gente vai terceirizar a implantação dessas mudas em um TAC, de termo de compromisso ambiental, ou um TCA, termo de ajuda de conduta, se for implantadas já, a empresa terá que já implantar, eu acho que o padrão maior possível. Porque, por exemplo, olha, nós não vamos ter o problema de fazer o implantio, a implantação nenhuma, simplesmente, a empresa que vai estar cumprindo esse TAC ou TCA, ela vai ter que implantar a árvore de maior padrão possível, que seja um DAP10, DAP15, como mesmo o Ricardo falou. Muda a cara é a muda que não vai para frente. Uma muda grande, mas ela é muito cara, poxa, mas qual o dano que essa empresa fez para o nosso município? é mais do que certo, ela vir já com uma muda bem conformada, uma muda que já dá um impacto inicial. Mas, se a gente for pensar se a implantação dessa arborização no meio urbano vai ser pelos técnicos da prefeitura, a gente tem que analisar a estrutura desse município. Por exemplo, às vezes, uma muda de um recipiente de 50 litros é muito pesado, sendo que a equipe tem simplesmente três técnicos. ela vai ter três técnicos para fazer o plantio disso e uma caminhonete, uma picape. Então, isso daí inviabiliza. Aí, se a gente falar não, mas eles têm que fazer... Você sabe que eles não vão fazer, vão deixar as mudas maiores no viveiro de estoque por muito mais tempo. Aí, a gente reduz um volume, porque eu acho que um volume mínimo seria uns 18 litros. Uma prefeitura que não tem infraestrutura de 18 a 25 litros no embalagem de plástico semirrígido, sendo mais o objetivo com dois metros de altura. Certo. Aí, agora, para a implantação, o maior possível. Por exemplo, uma muda de DAP5, realmente, uma muda de DAP5, aquele fator de compensação. Uma muda de DAP15, ela equivale a cinco mudas de DAP5. Aí, a gente vai mais ou menos no fator de equivalência nisso, que eu acho que aí você teria que trabalhar mais ou menos nessa linha. Então, seria preferível plantar um número menor de mudas e mudas com mais qualidade, adequadas à situação, a cada situação, mas também a gente pode pensar que as prefeituras também podem desenvolver mudanças, vamos dizer assim, mudar o padrão de desenvolvimento urbano em alguns lugares da cidade para propiciar a implantação de espécies de maior porte. Então, eu acho que essa é uma questão que está começando a... que as prefeituras estão começando a perceber e que é fundamental a gente investir nisso. A gente vai utilizar uma muda mais qualificada e vai proporcionar a ela um local onde ela tenha condições de prosperidade, um local mais adequado. E, modernamente, estão surgindo algumas soluções urbanas para que a gente possa estar ampliando esse espaço, mudando, qualificando, tornando os ambientes muito mais agradáveis para a população sobre todos os pontos de vista. Eu acho que isso é muito importante. Até, Mário do Carmo, só ressaltando também a importância da manutenção das mudas. Exatamente. Está muito preocupado com o padrão da AP3, da AP5, da AP7, só que se esquece com a manutenção. Então, não adianta nada. Eu falo que, às vezes, a gente fala manutenção, eu não falo manutenção três meses após o plantio. Eu falo manutenção constante. Eu tenho exemplos no campo de plantas, árvores plantadas conduzidas por um ano, se passa por um processo de estiagem, no ano seguinte ela morre completamente. É uma muda-pega. Então, quando a gente tem que tomar cuidado de falar de muda-pega, porque muda-pega, muda, pode vir a morrer depois de dois anos se não tiver uma manutenção. Eu vou te dizer que na nossa experiência, antes do terceiro ano do plantio, ela não tem autonomia ainda, ela não conquista a autonomia necessária. Isso é o que a gente tem visto. Se ela sobrevive, a depredação também. Então, veja que a tarefa é dura, é ingrata, não é simples. tem uns comentários aqui que eu acho interessantes, que foram passados aqui, que as pessoas plantam árvores, elas enterram torrões, as prefeituras querem fazer estatística e não plantar árvores. Então, realmente, essa questão do... Uma coisa que me impressiona muito é quando um gestor público diz, não, esse ano nós vamos plantar 50 mil árvores. Nossa, para plantar 50 mil árvores no meio urbano, tem que ter uma estrutura muito boa, de muito... com muito recurso. não dá, o pessoal confunde plantar árvore no meio urbano com plantar árvore no sítio, não tem nada a ver, são situações completamente diferentes. Então, isso me preocupa muito. Então, eu acho que nós estamos num período que nós temos realmente que plantar muito, mas plantar com qualidade e plantar com planejamento de forma adequada. Eu sei que não é fácil fazer essa conjugação de esforços, mas essa é a meta que nós temos que ter. Sim, pois não. Maria do Carmo, aqui na minha cidade, Montenegro, 65 mil habitantes, passando uns 10 anos atrás, a empresa de energia elétrica fez uma doação de 5 mil árvores para a cidade. Tudo muda de 80 centímetros a 1 metro. metade da grossura do... Adivinha o que que deu isso aí? Não sei se 10% vingou em alguma coisa, né? Então, aquele negócio plantando 5 mil árvores. Imagina só... E a estatística que pergunta aqui do Agnos que falou, né? E quanto a, por exemplo, a padrão de muda, eu queria fazer um comentário que às vezes uma cidade, ela pode ter vários padrões, ela pode ter um padrão para avenidas, calçadas mais estreitas, um padrão para parque, Para dizer, estou fazendo um parque lá, olha, aqui tem que ser no mínimo ar de 5 metros, DAP 5, por exemplo, vamos botar uma coisa grande, né? Ela pode ter, o técnico pode analisar qual é o padrão que ele quer, né? Um tanto de torrão, enfim, então isso é uma cidade que pode ter vários DAPs, vários... Padrões. Padrões, no caso, né? E eu vejo ali também, eu estou vendo ali as pessoas conversarem ali, que o órgão público produz espécies que o outro não produz, eu não tenho nada contra que ninguém produza alguma coisa, né? Fundações, enfim, como foi colocado, eu estive lendo ali, né? Eu acho que até deve nos fazer pesquisa e devem fazer até coisas que... Porque o que a gente faz? A gente faz coisas que possam ser comercializadas. A gente vê um mundo do lado comercial, né? E muita gente hoje está procurando mudas que nunca se esperava que alguém ia procurar, né? Coisas das mais estranhas possíveis. As pessoas estão procurando. Então, a gente tem que prestar atenção, o produtor de muda tem que começar a prestar atenção no seguinte, ó. Quando a terceira pessoa começa a procurar uma coisa, tinha antena que isso aí pode, né? Pode ser interessante. Então, por exemplo, agora, né? Eu vendia mudas para a arborização urbana, eu até estou mudando um pouco no enfoque. As pessoas dizem, mas tu não tem uma muda menor, né? Não tem... Eu queria... Minha filha pegasse a muda, então eu estou começando a produzir mudas encorpadas de dois metros, Rona, né? Um metro e meio, com bastante copa, assim, bem encorpada, que as pessoas botaram do lado da piscina, uma criança de três anos vai lá, pega a cereja, pega a pitanga, enfim, pega a jabuticaba, né? Que são mercados que vão aparecendo, né? E mudas bem maiores também, quatro, cinco metros já, maiores do que essas de arborização urbana, que são plantadas também em parques, clubes, que fazem, avenidas, enfim, que fazem parte também da floresta urbana. Então, o cliente vai nos direcionando. Eu não tenho cliente no Rio Grande do Sul, se eu tivesse o viveiro do Ronan aqui, eu estava quebrado, que eu acho um viveiro excelente. e eu estaria quebrado, porque não tem cliente para isso aqui. É verdade, é verdade. E o que sabe isso aí, né, Maria Educada? É o meu testemunho. Eu não tenho cliente para isso aí, estava quebrado. Então, a gente faz um pouco daquilo ali, um pouco maior, um pouco isso, um pouco aquilo. Fizer só uma direção, estava quebrado. Porque o nosso mercado, porque eu digo assim, tudo que a gente diz, sempre tem alguém que tem uma coisa para dizer contra, né? E eu estou olhando o lado do Rio Grande do Sul, eu tento ver o Brasil, o Brasil é uma Europa, né? Tem coisas aqui dentro que cabem dentro da Europa. Então, cada estado é uma situação, ou até duas situações diferentes. Então, o que a gente tem aqui? O nosso mercado, e eu produzo só para aqui. O nosso viverista, ele vende só para aqui, gente. O Ronan vende para Porto Alegre. Mas que bom! O Ronan vende para todo o Brasil. As minhas mudas não atravessam a planteira de Santa Catarina. O nosso mercado é muito restrito. Só o mercado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes. o Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes, se muitos que estão vendo aqui não sabem, tem 10 milhões de habitantes, mas só São Paulo tem 40. Olha que mercado! E além de que já está do lado de Minas Gerais. Isso, é isso aí. É a escolha do local do viveiro, né? Exatamente, está do lado do Paraná. Então, a gente está aqui muito lacanhado aqui no Sul. O nosso mercado é muito pequeno. É, as realidades são muito diferentes, né? As realidades são muito diferentes. E eu acho que nós sempre temos que nos apegar mesmo na questão daquele modelo que é a universidade, o produtor, o poder público, trabalhar juntos, né? De forma a avançar mais rápido, cada um no seu papel. Eu acho que nós vamos conseguir melhorando as realidades diferentes que compõem o nosso país, né? Ô, Maria, eu quero só te dizer uma coisa aí, o Ronan também, as pessoas que nos ouviram. Eu estou fazendo um trabalho junto com a faculdade, que é agronomia aqui, e os alunos vêm no meu viveiro duas vezes por ano aqui também, né? E visito a região, vou em outros viveiros também. Eu acho que isso que a universidade tem que fazer. A universidade tem que sair de dentro dos prédios e ir lá nos produtores, trabalhar junto com os produtores, trazer coisas novas, o produtor trazer coisas para eles também, o produtor também tem coisa para ensinar. É verdade? Então, tem que ter essa interatividade. Então, isso aí eu estou procurando fazer. O pessoal tem me ajudado na URSS ali, algumas coisas, né? Alguns técnicos ali, quer trazer alguns técnicos para dar umas palestras aqui também. E nós temos que fazer a universidade, tem que sair dos prédios, tem que ter uma atividade junto ao produtor mais direto. Os alunos têm que sujar a mão, né? Tem que sujar a mão, viver, botar a mão nas coisas. Então, eu acho por aí, e eu vejo que hoje também, isso aí está um pouco universidade com carência financeira, a gente vai lá, está tudo meio esculhambado, meio quebrado, dá até pena de ver certas situações. Mas eu acho que esse é o caminho, é a universidade e a pesquisa. É isso aí. É, uma coisa interessante que está sendo feita agora, é um trabalho, está aí o Fernando Periotros assistindo, que é um dos coordenadores, são três coordenadores, estão fazendo parte, muitos pesquisadores, professores, técnicos de prefeitura, enfim, está bem variado, e o pessoal está fazendo um trabalho, um manual técnico brasileiro de arborização urbana. Vou falar só do foco, que eu entendo como foco principal do trabalho, que é indicar as espécies por região, por estado, dizer quais são as exigências dessas espécies em termos de ambientes. Então, esse subsídio, esse aporte de informações sobre as espécies nativas, por exemplo, é uma coisa muito importante, estava sendo muito necessária, e que vai permitir aumentar a diversidade dentro dos viveiros, sejam públicos, sejam particulares. Antigamente, quem buscava essas informações de espécies diferentes eram os viveiros públicos, porque tinha um ou outro técnico que vinha da universidade, então ele tentava, ele procurava desenvolver essas espécies no viveiro público. Então, esse trabalho, eu acho que vai ser muito importante de assessoria para os produtores, tanto públicos como privados, e vão trazer aquele subsídio, porque se eu projeto uma praça, eu vou usar o que eu conheço, o que eu não conheço, eu não ponho no meu projeto. Então, esse material vai facilitar para que a gente tenha acesso a novas informações, a novas espécies, e podermos buscar essa diversidade que eu falei lá no início da nossa abordagem aqui. Então, essa diversidade é muito importante, a gente tem que buscar. Mas eu também entendo que o viveiro tem um limite de número de espécies, que varia, claro, conforme o porte do viveiro, a sua estrutura, os seus recursos. Mas, para que a gente tenha boas mudas de espécies variáveis, aí deve ter um limite de espécies. Então, eu vou me especializar, por exemplo, em 10, em 15, em 20, em 30 espécies cultivas. O que vocês acham sobre isso? Sobre a... Porque se a gente produzir muitas espécies diferentes, me parece que aumenta muito o grau de dificuldade. Então, se a gente fizesse uma rede de cooperação, onde cada um produzisse determinadas espécies, a gente teria uma variedade maior e mudas de boa qualidade. Vocês concordam com isso? Ou vocês acham que não é bem por esse caminho? Maria do Carmo, é bem colocado isso. Porque quando a gente busca eficiência na produção, quanto menor os variantes, as variações, principalmente quando a gente fala, quando a gente trabalha com espécies, espécies diferentes. Então, o tipo de irrigação, o tipo de substrato, o sombreamento e mesmo o manejo com poda, você tem, por exemplo, 200 espécies, é muito mais complicado. E, às vezes, em termos até estrutural, você não consegue setorizar ou dar meios e condições, subsídios adequados a cada uma dessas 200 espécies. É muito complexo. É muito complexo. Então, você acaba não tendo uma otimização dessa produção de cada espécie. Você faz um meio termo, o que é bom, mais ou menos, para todas. Então, a gente não tem um pH adequado para um, um pH adequado para outro. Esse é o lado, que seria perfeito. Só que aí eu vou para o outro lado. Se eu produzir 10 espécies no meu viveiro, eu não consigo pagar as contas no final do mês. que nem sempre a diversidade de demanda é muito... Não segue uma constância. Por exemplo, eu não sei quantas mudas de IP eu vou vender esse mês. Eu não sei quantas mudas de Jacarandá eu vou vender no mês seguinte. A gente não tem uma... Dados que consigam nos... Na verdade, esses dados não existem porque realmente a demanda é muito variável. Vai, depende muito conforme o projeto, conforme o que está florido, conforme o que realmente foi bem para cada região. Então, aí eu vou na linha daquilo que eu falei na minha apresentação, da produção programada. Se eu tenho essa produção programada para daqui 3, 4 anos, para um lote de 500 mudas, eu vou escolher uma espécie ou um grupo de espécies específico e dar todo o subsídio para ele e toda a infraestrutura para que essas quatro, essas dez espécies se desenvolvam bem. Mas o que acontece com o produtor? No meu caso, vou falar... Eu tenho lotes que eu sei que vendem mais, que eu tenho quantidades maiores de cada loja, eu produzo mais, mas eu não deixo de ter o quê? que eu acho que é o diferencial. Espécies diferentes, espécies raras, espécies nativas, pouco usuais. Então, você tem lotes pequenos, mas para atender uma demanda bem menor, que é uma demanda bem menor, tanto que às vezes tem cliente, eu queria isso para uma avenida, e falar, essa daí eu só tenho tantas plantas, porque eu não consigo grande quantidade, porque senão eu não sei qual vai ser a demanda daquilo. Às vezes a gente... Olha, isso é uma espécie exótica, mas é uma espécie belíssima, fantástica, que é a sequoia gigântia. É uma árvore... Eu acho que é uma árvore que se desenvolve muito bem no Brasil, é uma espécie... Eu acho um ícone das árvores, a maior árvore do mundo, pode-se dizer em termos... Em altura. É uma espécie que há um tempo atrás, é só um exemplo, que a gente importou as sementes da Califórnia, lá do Parque das Secóias, a gente produziu um lote, é um lote realmente fantástico, que é uma espécie que realmente é uma espécie popular, se você falar, todo mundo conhece uma secóia, aquelas árvores grandes. Lógico, eu não estou falando para a arborização urbana, eu estou falando para a forma geral, a gente trabalha muito com macro paisagismo. Não teve demanda, não teve demanda alguma, sabe? Ela tem um valor mais simbólico, simbólico, talvez. Então, não teve uma demanda alguma, e isso é um exemplo de uma, de várias outras, sabe? Que você, às vezes, insiste, tantas espécies, às vezes, nativas, mesmo do Angelim do Cerrado, tanta espécie do Cerrado bacana, que a gente possa vir a produzir, mesmo espécies de palmeiras, como os Buritis, as Macaúbas, que você acaba produzindo, mas não tem demanda alguma. Então, é triste nisso. Vocês mesmos aí no Rio Grande do Sul, os butiás, né? O que a gente tem aqui muito, no estado de São Paulo, tem até muito projeto, que eu acho que é o outro lado muito triste disso tudo muito, mas é tudo fonte de extração, certo? Esse é um problema muito sério. Aí não tem... Eu vejo muito butiá, que eu até falo assim, eu conheço aqui, a gente tem muitos viveiros de palmeiras muito grandes, imensas, imensas, mas eu duvido aonde está a área de produção. É tudo extração, sabe? E aí, aonde está o fiscal para chegar lá? Qual a procedência? Qual a matriz dessa tamareira que veio do Uruguai desse tamanho? Que está enchendo o nosso país de praga por causa das bróquias dos coleópteros? Cadê? Cadê o fiscal para isso? Que já é uma coisa comum, usual, está todo mundo infestando, vai acontecer um problema sério mais para frente com palmeiras, dessas palmeiras que são importadas indevidamente dos países aqui do Sul. E como é que passam nessas fronteiras? É isso que eu penso. E não é pouca, não é uma, duas, não. São carreiras. É impressionante. Essa questão do buchá é realmente bastante séria, né? Quando você vê um projeto com árvores assim, de porte muito elevado, já se, logo em seguida, já se pensa em extração, né? Então... O buchá, o buchá, vou falar para vocês, uma história interessante do buchá, né? Porque eu sempre tenho aquelas coisas, cada viverista faz umas coisas que ele acha legal, acha que vai vender. Só que os outros não pensam igual. Quando tu vê, os outros não gostam das coisas que tu gosta. Por exemplo, eu sou o maior produtor de cambuim da Folha Miúda aqui, outros cambuins, né? Mas não vende, vende muito pouco. E eu acho a árvore ideal para a organização urbana em pequenos espaços, pouca copa, pouca raiz, né? Pouco dano no ambiente público, ave fauna, flores para abelha, eu acho uma árvore perfeita. Mas as pessoas não gostam muito. Bom, aí, mas deixa eu te contar uma coisa para vocês. Estou eu chegando na Austrália, né? No ano 2000, 2002, cheguei na Austrália. Qual é a palmeira mais plantada? O nosso gerivaco. Então, isso aí eu já contei em outros momentos, né? Que Santos de Casa não faz milagre. E eu sou um dos maiores fanáticos, ou, Luan, gosto muito do nosso butchá. O nosso butchá aqui, do catarinense, sou capitata, né? Só que eu já tenho uns há 15 anos, aquilo leva um tempão. Então, esses butchá aí grandes, que tu fala, estão aí em alguns condomínios, alguns locais, esse butchá deve ter 200 anos, ou 300 anos no mínimo, né? Olha! É, com certeza. E aí, cheguei num viveiro na Austrália, lá também, ou na Maria do Carmo, aí, as pessoas. Cheguei lá no sul da Austrália, olha o que eu vejo lá, no viveiro. Butchá. Butchá capitata, na época, né? Origem, América do Sul. Eles faziam o nosso butchá, né? Como no paisagismo lá. E muitas vezes, naquela época, ele era demonizado, o nosso butchá. Ele era demonizado, ele virou moda daqui, há poucos anos pra cá, né? O nosso butchá. Então, muitas vezes, as pessoas não valorizavam. Graças a Deus, estão valorizando. E o Luxemburgo, o Luxemburgo, o nosso famoso ecologista, e ele falava uma coisa interessante que eu quero passar pra vocês, isso aí é pra pensar com os outros, né? No fim de semana. Ele dizia assim, Ricardo, é bom, né? Eu tive uma convivência de dois anos com ele, ele trabalhou na minha cidade, numa empresa aí, numa época que, antes dele assumir com o Collor, lá em Brasília, ele dizia o seguinte, deixa extrativar o butchá, porque, ao menos, eles vão cuidar do butchá, né? Porque, antigamente, passavam aqui, no nosso interior, o trator com corrente pra tirar os butchá, como tiram na Amazônia também, pra fazer lavoura de arroz. Então, os caras criticaram que colocaram os butchá num determinado shopping, que é o Praia Sul, aqui, como é que é o nome daquele shopping? O Barra Sul. O Barra Sul tem os butchá extrativados ali. E aí, o pessoal falando mal daquilo ali. E o Lucien Berg, eu me lembrei do que ele falava, deixa esse pessoal tirar, bota ali, ao menos eles vão conservar. Ele dá uma certa... Porque, tipo, o boi, né? Tu conserva o boi, tu mata o boi, mas nunca vai terminar. Então, se o butchá virar moda e vai pro paisagismo, mas mesmo tu mantém ele, né? Porque se ele fica lá no interior, eles acabam terminando com ele. E sobre espécies de muda que são feitas, que tu não consegue, vender, Rona, isso aí é igual em todos os viveiros. Eu cheguei no teu viveiro, eu vi a sequoia. Fiquei apaixonado, elas mudam a linda que ele tem lá, ô Maria do Carmo, sequoia. Na época lá, e tu fez todo esse esforço e não consegue vender. Eu tenho aqui no meu viveiro os bacos, você ia fazer mudas de canela. Canelas nativas, canelas safrase, eu tenho umas 5, 6 espécies de canela. Mas sabe qual é a canela que vende? A canela da Índia, aquela, ceilânico, né? Que pessoal... Aquela que vende. E as nativas, eu tenho tudo aqui, quero fazer, eu não consigo vender. Então, eu tenho canela de 10 anos parada, eu não consigo vender elas lindas, com fruta, enfim, cheiro gostoso, que nem essa safrase, enfim. É normal de viver isso aí, infelizmente. Pessoal, nós estamos nos aproximando aí do fim do horário, então eu vou passar mais algumas questões aqui. O Diogo Pavã, no Facebook, ele botou, viver o público é economia para os cofres públicos, estimula o plantio e oportuniza a doação e plantio de mudas aos munícipes, consequentemente, melhora a condição ambiental municipal, fortalecendo a educação e o consentimento ambiental. Aqui nós temos a questão da doação de mudas, é um capítulo à parte, dentro da urbanização urbana, porque ele pode ter consequências não muito adequadas, mas o que vocês poderiam me dizer a respeito do que ele falou sobre viver o público, que é a economia para os cofres públicos, estimula o plantio, oportuniza a doação e o plantio de mudas aos munícipes. Às vezes, o que é essa pergunta? Ela vem de uma pessoa que às vezes não é do ramo de viver, não consegue enxergar como a gente enxerga. Por exemplo, o que a gente falou há pouco? Que é extremamente deficitário o órgão público produzir árvores. Essa é a questão, é deficitária. Por exemplo, por que o órgão público não pode doar árvores? E doa, por exemplo, a prefeitura de Montenegro pega mudas no meu viveiro, essas mudas que fazem de compensação ambiental e distribui, distribui para as pessoas também. não tem problema nenhum. Imagina só, mas quem é contra isso? Porque a prefeitura pode comprar a um custo, por exemplo, de R$5, que para ela custa R$15, por que ela não pode comprar R$5, que é bem mais barato para ela e distribuir da mesma maneira, ajudando o meio ambiente. Eu acho que o efeito é o mesmo. A gente fala no déficit, que a prefeitura tem com isso aí, que a gente nunca vê vantagem nenhuma. E aí muda a prefeitura, muda tudo e só aumenta o prejuízo. Ricardo, aí nessa questão da distribuição, a nossa preocupação é a pessoa plantar uma espécie inadequada em um determinado local e isso traz, onera os cofres públicos no futuro e também se perde tempo. Podíamos ter plantado uma muda que ia prosperar e ia render benefícios, e a gente acaba tendo que remover uma árvore que foi plantada num lugar inadequado. esse é o senão sobre a doação de mudas. Mas, Maria, deixa eu só te fazer um parênteses. Tu trabalha na prefeitura de Porto Alegre, tu sabe que as pessoas plantam igual no espaço público. É verdade. Principalmente... O abacate planta igual, elas fazem o que elas quiserem, porque na omissão do poder público, as pessoas assumem. Elas assumem. E aí planta pêssego, ameixa, planta tudo que é porcaria lá, até taquara planta e cinamomo, qualquer coisa. E coisa que nem vem de viver, nem de particular. A gente vem da casa da mãe, casa da sogra, ou eles compram um viver que acho bonito. Eu vou plantar na minha casa tal árvore, por exemplo, o apuro vulco. Até tem. Tu sabe que tem em Porto Alegre plantada em calçada? Isso é para calçada? Claro que não. Uma pessoa gosta, eu gosto que eu vou plantar. Vou plantar uma tipuana. E aquilo vai, ninguém tira. Quando está lá, ninguém tira mais. Então, acaba ficando. Esse tipo de coisa, as pessoas fazem igual. Em Porto Alegre, no ano de 2000, a gente constatou que 13% dos plantios, 13% da população arbórea, das vias públicas de Porto Alegre, eram feitas por particulares, que a gente chama de plantio voluntário. Isso. E depois, se a prefeitura não quer que, por exemplo, não quer que plante árvores, por exemplo, ela pode fazer doação de mudas que elas acham adequadas. Pode comprar mudas que elas acham adequadas para o plantio público. Previdamente orientadas, com um manualzinho de instruções. É, exatamente. Vamos ver aqui. O Norton Sampaio, ele fez o seguinte comentário. Mas, olha, do Carmo, deixa eu só te interromper. Tu mesmo fez uma estatística lá em Porto Alegre, que em Porto Alegre tem 1 milhão e 200 mil árvores, não é? Tinha. Atualmente, não sei te dizer como é que está isso, porque não foi... Mas, vamos supor que Porto Alegre continue com 1 milhão e 200 mil árvores. Se 13% foi plantio voluntário, tu imagina só que tem mais de 150 mil árvores em Porto Alegre, que é desde bergamota até tudo que é tipo de coisas que estão plantadas. É verdade. A maioria das frutíferas de mesa, né? Bom, com relação... Aqui, vou passar do Norton. Nas compensações ambientais, prefeituras recebem e fazem plantios de mudas de péssimas qualidades, com resultados de baixíssima sobrevivência. O restante não estou conseguindo ler. E diz também que as políticas públicas ambientais não são prioridades para os governos, com raríssimas exceções. Eu acho que isso aqui já se foi, já se debateu, né? Sim. É, vamos para o Diogo Pavan novamente. Uma pergunta ao viferista Ricardo Senga. Gostaria de saber sua opinião quanto à poda de raiz ao realizar o transplante. Se este tipo de manejo não irá interferir com o risco de queda, tombamento após o plantio no local definitivo. Será que ele fala em transplante da muda ou transplantar alguma árvore? Eu tenho a impressão que ele está se referindo ao plantio da muda. Da muda, né? É que na hora de plantar, às vezes, a cova não está muito adequada e acaba tendo que retirar uma parte do torrão e qual é a consequência disso? Eu acho que é essa pergunta. As pessoas sempre falam de inovelamento de raiz, cachimbamento, aquela coisa tudo. E inovelamento de raiz, ela sempre vai ocorrer independente se for plantado num tonel que tem um metro de altura ou numa pequena embalagem. Eu acho que sempre deve ser feito poda de raiz. Dá uma olhada embaixo se tem inovelamento. Por que existe o tal do podão? Se poda a parte aérea, se faz correções, pode se fazer correções na raiz também. E no meu viveiro, isso aí é todos os dias que se faz. A gente está sempre trocando mudas de embalagem. Por exemplo, tem uma embalagem de 3 quilos, se passa para uma de 18 ou para uma de 50 quilos. Então, a árvore que tem raiz inovelada, todas elas são podadas. Isso aí é uma coisa que a gente faz todo dia no viveiro, poda de raiz. Isso aí não atrapalha em nada, não tem problema nenhum. Até faz muito bem para a árvore seguir uma sequência de crescimento. Isso aí. Rona, quer fazer algum comentário sobre isso? Eu não sei se a pergunta foi relacionada também ao, talvez, o processo de sangria das mudas, né? O primeiro ao local definitivo. Esse é um processo, na verdade, é, obviamente, quando a gente... Todo desenvolvimento de muda, fisiologicamente falando, não tem um limite. Se a gente quer transplantar uma árvore estentenária, uma árvore com DAP de 20, 25 centímetros, independente, a gente não pode pensar, vou lá, eu quero essas mudas produzidas em recipientes. Ela não vai se desenvolver, o prazo vai ser muito maior. O que o pessoal, geralmente, faz, todos os produtores, eu não falo aqui só no Brasil, não, mas como no mundo todo, é o quê? A produção delas em partes no chão e depois, né, passa pelo processo de sangria no local. A gente observa ele pela internet, em vários viveiros do mundo, você tem vários tipos de equipamento que fazem todo o processo dessas sangrias, né? A gente tem um Tree Spade, tem vários outros equipamentos que tentam, prometem retirar o torrão de forma adequada nesse processo. Mas há, sim, um comprometimento com a planta. A gente tem que alegar o seguinte, tem real... O processo, de sangria, é um fator determinante, o pós-plantio é outro fator muito determinante. Só que a gente também tem uma porcentagem de risco de pegamento nisso, né? A gente não conhece o solo que essas mudas vão estar sendo plantadas, é um outro fator determinante. Então, o sucesso dessa muda, realmente, a gente tem que se ater não simplesmente com a preocupação da qualidade dela, mas ver e entender e conhecer o local que ela vai ser plantada. aí a porcentagem de sucesso é muito maior. Mas não esquecendo que tem uma porcentagem que seja pequena de risco. Tem um risco. Todo processo de sangria gera um risco. Por isso que, geralmente, o pessoal fala, você dá garantia? Você dá garantia? O viveiro que dá garantia coloca três vezes a mais o valor da muda. Não é uma garantia naquilo. Ele está cobrando três vezes a mais um produto que vale um terço. Então, essa garantia dele está incutido o preço se ele vir a substituir essa planta. Certo. Pessoal, nós precisamos encerrar, infelizmente, o tempo já decorreu. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foram excelentes os debates aqui. Eu acho que todo mundo se enriqueceu bastante e ficou assim uma uma ficam mensagens importantes aqui para a nossa sociedade brasileira de urbanização urbana no sentido de como é que ela pode cada vez mais ir aprimorando a sua atuação para ir resolvendo, dando solução para esses problemas todos que se enfrentam na questão da produção de mudas, que é, sim, uma atividade extremamente complexa, assim como também é o plantio, como colocou o Ricardo, também é uma atividade extremamente complexa. Nós temos que ir cada vez mais nos aprimorando, estudando, treinamento, eu digo que é fundamental para todos nós. Nós temos que estar sempre regulados e regulados porque as coisas vão se alterando, nós vamos muitas vezes alterando os nossos conceitos ao longo do exercício da profissão, então eu acho que valeu muito a pena, eu gostaria de trazer muitas questões, mas eu reconheço que já passamos um tempo grande. Então, só para terminar, não sei se vocês gostariam de dar alguma mensagem aqui para Eduardo, Ricardo e Ronaldo. Ricardo, gostaria de deixar que foi um prazer palestrar, falar, bater papo, que eu acho mais legal isso sobre um assunto muito pertinente e essa conversa vai até, acho que meia-noite não finaliza os assuntos, e se alguém passar o meu contato, pessoal, quem quiser mandar dúvidas, perguntas, podem me mandar tanto pelo Facebook, que é Viveiro Tris ou Ronan Pereira Machado, pelo Instagram Tris Viveiro, que a gente tem muita informação lá, e pelo LinkedIn Ronan Pereira Machado também, então a gente pode estar se comunicando e mantendo essa rede de informações que é sempre muito válida aí. Ok, Ricardo? Também agradecer o Ronan e o tempo, eu sei que o tempo dele é exíguo também, estou dedicado a isso aí a nos ensinar bastante sobre árvore, eu tenho respeito por ele, como pela Maria do Carmo, várias pessoas aí também, e o Ronan é um jovem ainda que tem tudo para dar aqui, para acontecer ainda, a gente já está encerrando, ganhou com meus 68 e eles estão começando apenas aí, tem muito para dar ainda, essa agorizada nova aí que está vindo na Esbalo, estou vendo com muito entusiasmo esses jovens que vêm vindo aí, isso dá uma motivação para a gente, porque até há poucos anos atrás a gente vivia desmotivado por nada, mas a gente vê uma agorizada tomando conta ainda, brigando, discutindo e trocando, hoje tem a internet, esse mundo globalizado, a coisa ficou bem melhor, e isso aí então, nas discussões a gente aprende, a gente vê que a gente erra também, e erra todos os dias, todos os dias, por exemplo, e todos os dias eu passo o dia inteiro falando só em árvores, meu trabalho é falar de árvores, o dia inteiro, os clientes de manhã já querem uma árvore melhor para tal lugar, com tal altura, com isso, com aquilo, meu Deus, isso é uma loucura, que é a vida da gente em questão das árvores. Então, eu aprendo muito, quero dizer para vocês aqui no grupo da Esbal, eu acompanho, todos os dias eu acompanho tudo, aprendo muito ali sobre todos os assuntos, eu não participo muito, mas eu aprendo muito ali, muito mesmo, e jamais deixo de ler qualquer coisa que acontece ali. Então, muito obrigado a Esbal, a Maria do Carmo, a Ketlin também, ao Ricardo Martins que fez a apresentação e os outros participantes. Bom, gente, muito obrigada, então, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado desse debate com dois ícones de produção de árvores para o meio urbano do Brasil. A gente, muito obrigada, teremos, a oportunidade para responder as perguntas que eram pendentes. Peço a palavra para a Ketlin, então. Muito obrigada, boa noite. Então, agradecemos a presença dos nossos convidados, do Ronan, do Ricardo, a Maria do Carmo, que mediou tão bem esta roda de conversa, que sempre estabelecemos um teto de nove horas, mas o assunto sempre é tão interessante que a gente tem vontade de passar toda noite conversando sobre os temas que apresentaram, né? E hoje não foi diferente. Então, agradecemos muito a todos os técnicos, dos gestores, dos professores, dos estudantes e da comunidade em geral que prestigiou este evento, muito especialmente daqueles que prestigiaram via Facebook, com transmissões que foram pela página da Arborização Urbana e da SBAO e sucessivamente foram sendo reproduzidos por outros cantos. Lembrando que o próximo evento será controle de espécies invasoras com ênfase na Arborização Urbana, todo como palestrantes a nossa querida Flávia Brum, Paulo Brac, grande figura que trata sobre esses temas, tendo como mediador Paulo Bacchus. Bacchus. São dois palcos. Destacamos que a produção destes eventos só foi possível graças ao interesse da SBAO através do seu presidente Sérgio Chaves, que acreditou na proposta e na Unipamp que possibilitou o seu pessoal técnico com bolsistas para que se utilizasse esse instrumento de comunicação deste evento. Além dos acessíveis que, para a organização dos eventos, contamos com o outro grupo técnico responsável pelos temas e pelos contatos com os convidados. Então, com isso, agradecemos a todos, desejamos uma boa noite. Houve uma solicitação de alteração na data do dia 28, e oito. Isso vai ser estudado com os demais organizadores e comunicaremos em todas as nossas redes e contatos sobre os próximos eventos. Muito obrigada a todos e desejamos uma boa noite. Peço que abram as suas câmeras para aquela nossa foto de enterramento. Oito 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 Agradecimento Agradecimento A todos Boa noite Boa noite a todos Boa noite, Ricardo Boa noite, Ricardo Martins Boa noite Boa noite, gente Todos os amigos aí que participaram do evento, né?